Bom dia a todos, quero em primeiro lugar cumprimentar todos os presentes, dizer que é sempre bom começar uma semana de trabalho na Assembleia Legislativa com uma pauta propositiva, com algo que certamente vai fazer diferença na vida das pessoas, no exercício também da democracia, haja vista que o que a gente vai tratar é algo que nos chegou através do LegislaQ, que é um programa da Assembleia Legislativa de Interação Popular. Então, muito nos agrada, por mais séria que seja a pauta, mas algo que seja propositivo e que efetivamente possa ser uma contribuição do Parlamento Fluminense para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos, lembrando que essa é uma audiência da Comissão de Normas Internas da Assembleia Legislativa, haja vista que a gente vai tratar de uma proposição que chegou através do canal oficial da Assembleia Legislativa, o LegislaQ, que é um método pelo qual as pessoas interagem com a Assembleia Legislativa e fazem proposições daquilo que querem ver transformado em lei. E, automaticamente, a gente vai explicar como funciona o LegislaQ, mas a Comissão de Normas Internas da Assembleia Legislativa, a Assembleia é dividida em várias comissões temáticas, dentre elas uma comissão de normas internas que tem a missão de apreciar várias iniciativas, dentre elas essas de iniciativa popular. Então, oficialmente, essa reunião é uma reunião das normas internas, para que a gente possa instrumentalizar esse desejo de transformar em lei algo que veio da sociedade. Através da comissão, a gente chega a uma análise de texto e, a partir daqui, começa a tramitação do processo legislativo, como se fosse um projeto de lei proposto por qualquer deputado ou uma mensagem dos poderes, do poder executivo, do poder legislativo, igualzinho um projeto de lei como qualquer outro. Então, vou chamar para compor a mesa. Em primeiro lugar, não pode deixar de ser diferente, a Tayane Gandra, que é a mãe do Gui e que foi a proponente, através da Lei de Laquia, a quem eu peço uma salva de palmas. Já estão comigo o deputado Fred Pacheco, que é o presidente da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência, é membro da CCJ e membro da Comissão de Normas Internas também. É um dos deputados que segue o legado do irmão dele, o deputado, então deputado Márcio Pacheco, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas que, desde o seu primeiro mandato como vereador na capital, vem dedicando o mandato ao enfrentamento das doenças raras, ao direito e ao cuidado das pessoas com deficiência, a outros temas também relevantes, como a questão da droga, a frente parlamentar, ambos presidiram e presidem a frente parlamentar das comunidades terapêuticas, então tem um mandato muito vocacionado para essa questão das doenças raras e não haveria outra pessoa mais especial para que estivesse aqui conosco conduzindo o que vai ser uma lei de um programa permanente no Rio de Janeiro. Ao meu lado também, representando não só a Comissão de Educação, da qual ele é presidente, mas um mandato muito ativo, o deputado Alain Lopes, e representando os vascaínos também, já que o Gui é o grande mentor dessa lei, não podia ser diferente. Nesse final de semana o Gui tem tanta luz, tanta história, que nesse final de semana o meu Flamengo tomou uma surra e o Vasco do Gui brilhou e vai conseguir escapar aí do rebaixamento. Então, em homenagem ao Gui, um vascaíno convicto, que fez um grande trabalho agora de retomada de São Januário, o deputado Alain Lopes, muito honra a sua presença aqui, deputado. Depois, quero chamar o Rafael Thompson, que é o chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, do presidente Rodrigo Bacelar. Foi o Thompson que organizou conosco... Está aqui, Thompson. O Thompson que ajudou aí com a Aline, que é diretora da casa. Aline está por... Cadê a Aline? Aline está aqui e, junto com a coordenação do Legislaqui, o Thompson tomou as medidas necessárias para que a gente pudesse avançar e conseguir realizar essa audiência toda. É um grande entusiasta também dessa pauta, tem ajudado a gente na interlocução com os demais poderes e aberto as portas da casa para tudo que é necessário, como, por exemplo, a interação com as secretarias de saúde. Então, muito nos honra a presença do Thompson aqui, que sei que, em breve, poderá fazer ainda muito mais no âmbito municipal do Rio de Janeiro, assim como o Rodrigo também, que eu vou chamar agora. E a gente precisa de gente séria na política, e vocês dois são um grande exemplo disso. Então, chamo o Rafael Thompson, assim como chamo o Rodrigo Dinamite, que é a maior credencial em ser amigo do Gui. E a segunda, o Rodrigo Dinamite é filho do... o Gui chama ele de lendário, né? Lendário. Lendário Roberto Dinamite, deputado nessa casa, que a gente respeita muito, tem muito carinho, e que depois viemos a descobrir que ele não fez propaganda disso, né, Rodrigo? O Roberto Dinamite foi uma das primeiras figuras públicas que ajudou no enfrentamento, no tratamento de doenças raras no Rio de Janeiro, muitas vezes tomando atitudes pessoais, e sempre manteve isso em silêncio, nunca divulgou. Então, isso mostra o caráter do Roberto Dinamite. O Rodrigo é uma grande figura pública também, querido por todos, e que eu tenho convicção que, ao lado do Thompson, terá algumas missões ainda importantes aqui no município do Rio, se Deus permitir. Então, muito nos honra a sua presença também, Rodrigo Dinamite. Quero chamar, representando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e muito nos honra a presença do Ministério Público aqui, porque é quem na ponta, quem faz valer muita coisa do que a gente aplica aqui na Assembleia Legislativa, resolve aqui na Assembleia Legislativa, e é uma instituição indispensável para a democracia, e é fundamental que o Ministério Público esteja conosco em pautas importantes. Então, o doutor André Navega, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Tutela Coletiva, da Defesa da Saúde, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito nos honra a sua presença, doutor André Navega. E vou chamar, a gente explicou aqui que essa é uma iniciativa do Legisla aqui, eu vou chamar o Aldir Pires, servidor da casa, Aldir Pires, que é servidora da casa, e faz parte da coordenação, é o coordenador do programa Legisla aqui, que essa é a 30ª, essa é a autora da ideia legislativa de número 73, né, Aldir? Então, a gente já teve 73 anteriores, tivemos algumas já convertidas em lei, então, muito nos honra a sua presença, para poder explicar um pouco nesse mecanismo que é de participação democrática, que é o Legisla aqui. Então, quero destacar a presença aqui do Wanderson de Jesus, representando todos os pacientes de epidermólise bolhosa, muito nos honra a sua presença, muito obrigado, parabéns pela tenacidade no enfrentamento de uma doença rara, parabéns por estar presente aqui conosco, a gente está muito feliz com a tua presença aqui, tá? Temos aqui também alguns convidados, a Andréa Coutinho, da Sociedade Brasileira de Enfermagem, de Feridas e Estética, a Aline Rego, da Sobenf, Luciana Marinho, gerente regional da Urgo Medical, temos vários amigos aqui, temos representantes também da Secretaria de Estado de Saúde, cadê? Quem está aqui? Muito obrigado pela presença. Cristina Pena, coordenadora de doenças raras, muito bem-vindo à Assembleia Legislativa, e doutor Carlos Merelender, superintendente de perícia médica e saúde ocupacional da Secretaria de Estado de Saúde. Vou chamar... Cadê a Mônica? Vou chamar a Mônica para compor a mesa conosco aqui. A Mônica é da Associação de Epidermólise Bolhosa do Estado do Rio de Janeiro, a diretora, Mônica Alves de Lima, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada. Para a gente dar objetividade aqui, eu vou passar a palavra primeiro ao presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, e membro titular também da nossa Comissão de Normas Internas, o deputado estadual Fred Pacheco. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, presidente Rodrigo Amorim, bom dia, presidente, também, o deputado Alan Lopes, que é presidente da Comissão da Educação, e a todos na mesa. Gostaria também de parabenizar a Tayhane e dar parabéns, e assim, dou bom dia a todas as mulheres aqui no recinto, a quem também peço uma salva de palmas às mulheres, especialmente, que estão aqui conosco hoje. Obrigado. E digo isso porque as mulheres são as mães, as mães que, na grande esmagadora maioria das vezes, é a maior cuidadora dos filhos, filhas com doenças raras, e pessoas com deficiência. É que nenhum demérito aos pais. Eu sou o pai de uma menina de 12 anos, e é o maior motivo da minha vida. É, de fato, aquilo que é a luz, o meu sol, aquilo que dá direção, aquilo que, a cada ação que faço, ou qualquer propositura, eu sempre penso na minha filha, que legado que eu vou deixar? Quando eu me for, o que ela vai dizer sobre aquilo que eu realizei, aquilo que eu fiz? E não há dúvida nenhuma que esse foi o maior motivo desta mãe, que, lutando pela saúde do seu filho, propõe algo não somente para o filho dela, mas, sobretudo, para todos aqueles que vivem hoje esta realidade. Nós, ali na Comissão da Pessoa com Deficiência, nós vivemos muitas realidades diferentes. As suas limitações, as suas dificuldades. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente percebe é que a pessoa com deficiência, e também a pessoa com doença rara, ela é invisível para a sociedade. E o capacitismo, o olhar de pena, ele é o maior gerador do preconceito atitudinal, o que faz com que as pessoas sejam vistas como alguém que precisa de pena, e não é nada disso. As pessoas precisam de dignidade, plenitude, precisam poder exercer a sua cidadania dentro de um mundo que é acessível. E essa é a nossa luta hoje como pessoa, como um agente da sociedade civil, mas, sobretudo, como parlamentar, alguém que precisa olhar para o ambiente público como um ambiente absolutamente necessário para o outro viver. Então, esta audiência se faz tão necessária hoje para podermos discutir especialmente a epidermólise bolhosa, que é uma doença rara que limita, que traz as suas dificuldades, que traz as suas diferenças, mas nós hoje precisamos nos unir para fazer com que, de fato, este mundo seja capaz de absorver com dignidade as mães, os pais e os pacientes que hoje vivem esta realidade. Então, essa deverá ser a nossa luta, como cidadãos, mas, sobretudo, como pais, como mães que vivem hoje esta realidade. Então, parabéns mais uma vez também, estendo aqui os parabéns ao Rodrigo Bacelar, nosso presidente da casa, em nome do Thompson, que é o chefe de gabinete, por nos dar a possibilidade de exercer este ato democrático e cidadão nesta casa. Hoje, eu vim de um evento no Instituto Benjamin Constant, deputado Rodrigo Amorim, que ontem celebrou 169 anos de existência. Então, lá, nós vemos pessoas que estão se capacitando para viver, pessoas cegas e de baixa visão que experimentam a realidade de cada dia lutar para conseguir ter uma vida plena. E o que mais escutei foi isso. Eles não querem... As pessoas que estão ali vivendo, que estão ali estudando, especialmente ali no Instituto Benjamin Constant, eles querem sair de lá para ter uma vida autônoma. Então, é essa a nossa luta. E eu quero, mais uma vez, aproveitar esta audiência para saudar e parabenizar o Instituto Benjamin Constant e todos os seus dirigentes, todos os seus alunos, os profissionais que ali dedicam a sua vida em fazer com que as pessoas que ali se educam sejam cada vez mais capazes e felizes. Então, mais uma vez, bom dia. Agora já boa tarde a todos e que possamos ter uma audiência extremamente produtiva nesta casa. E coloco também a nossa comissão da pessoa com deficiência à disposição para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, deputado Fred Pacheco, pelo grande trabalho. Passar a deputada a palavra para o deputado Alain Lopes. Bom dia, presidente Rodrigo Amorim. Bom dia, deputado Fred Pacheco. Bom dia, senhora Tayhane. Hoje eu estou aqui não na condição de presidente de nada, talvez sequer, deputado Rodrigo Amorim, de deputado. Hoje estou aqui na condição de ser humano. Confesso que eu não conhecia essa doença e, geralmente, às segundas-feiras é um dia que nós tiramos para atender as pessoas no gabinete. E, como eu sou alguém que conheceu a história dessa doença rara através desse menino que eu posso dizer fascinante, eu estou sempre acompanhando os vídeos dele, e vi, nesse fim de semana, a mãe dele falando sobre essa audiência. E eu desmarquei tudo, pedi perdão às pessoas que eu tinha marcado no horário da manhã para estar aqui presente. porque, como eu bem disse, nós, muitas vezes, não sabemos de tudo o que acontece no mundo. E, por conta dessa criança inspiradora, por conta dessa mãe, que eu acho que falta, inclusive, adjetivos para classificá-la, porque guerreira é muito pouco, mas o amor que ela demonstrou pelo seu filho é algo que toca a todos nós. A força que esse menino tem é inspiradora. É uma força que, para qualquer um que algum dia acorda pensando em reclamar da vida, deveria rever seus conceitos. e, de maneira nenhuma, eu poderia deixar de estar presente aqui nesse lugar. Quero dizer que não sou da área de saúde, mas, com o instrumento que eu tenho, que é o mandato, conferido por milhares de pessoas, eu estou à disposição por ele e por todas as outras crianças que estejam também passando por esse problema, para me colocar na linha de frente à disposição para cobrar o poder público, para interagir e interceder junto ao governador e todas as autoridades competentes para que nós possamos dar dignidade, sobretudo, a essas famílias, porque só as famílias é quem sabe a dificuldade que é o comprometimento. Eu tenho certeza que os pais, talvez no caso da Tayane, que eu não conheço a vida dela particular, mas tenho certeza que ela tem que ter dedicação exclusiva a essa criança e, assim como outros pais, merecem o mínimo que é o respeito do poder público. E, para isso, nós não mediremos esforço, deputado Rodrigo Amorim, para que essa dignidade chegue a cada família. muito obrigado. Muito bom. Quero agradecer a presença, pedir que se identifiquem aí, o Estevam, pai do Gui, está presente conosco, Rufina, avó do Gui, dona Rufina, seja bem-vinda, Antônio, avó do Gui, cadê o Antônio? Bem-vindo, seu Antônio. Camille, tia do Gui, e o Anderson, marido da Tayane, e o padrasto do Gui, seja bem-vindo. Vou passar a palavra para a gente começar a entrar no tema para o Aldir Pires, que é o coordenador do Legislaqui, para que explique um pouco para a gente como funciona essa ferramenta importante e quais serão os próximos passos para que essa proposição legislativa chegue ao plenário e se torne lei no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado. Bom dia a todos e a todas. dizer que é uma satisfação muito grande porque cada audiência pública que a gente realiza, junto com o deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Normas, a gente tem a certeza da importância desse projeto que a Assembleia Legislativa tem aqui no Estado. Para vocês terem uma ideia, é uma iniciativa inédita da forma como o Legislaqui funciona, isso é, o cidadão pode apresentar uma ideia, fazer a divulgação dessa ideia e, se conseguir 1.700 apoiamentos, essa ideia pode se transformar em uma lei estadual. Exatamente esse processo que foi iniciado pela Tayane. Esse procedimento, ele é inédito porque, em outras casas legislativas, em Minas, em São Paulo, essa iniciativa vai para um banco de ideias em que os deputados se apropriam das ideias surgidas nesse banco e apresentam como projetos de sua autoria. E, aqui na Alerje, o formato com que essas ideias tramitam na Casa é exatamente como a iniciativa da pessoa que sugeriu aquela ideia. Então, o deputado Allan estava falando dessa luta da Tayane, tantas outras pessoas. Nós já tivemos aqui agora, nesse processo aqui de quase dois anos do funcionamento do Legislaqui, 2.078 ideias que foram apresentadas. Dessas 2.078, a nossa equipe faz uma seleção porque uma parte significativa disso, obviamente, pelo problema enfrentado pelas pessoas ser, em sua grande maioria, municipal, essa seleção aponta para a gente que há uma incidência muito grande. Inclusive, o Thompson, entusiasta do programa, a gente está agora tentando fazer convênio com as prefeituras e com as câmaras municipais, no sentido de enviar para elas grande parte dessas ideias, porque, como a competência não é nossa, o autor, lá de São João do Meriti, ou então de Campos, ou de qualquer outro município, ele quer ver aquela ideia dele realizada, mas, infelizmente, não é a competência da Alerj. E a gente, através desse convênio com as câmaras municipais, poderia fazer com que essa ideia dele possa ser aplicada lá. Então, dessas 2.078, nós já conseguimos filtrar 73 ideias. E essas 73 ideias entram nesse aplicativo que a gente tem, depois eu sugiro a todos que possam entrar, porque tem ideias ainda com necessidade de apoiamento, ideias muito boas. Quem puder entrar no nosso aplicativo, tem o endereço, está inclusive aí nessa, acho que tem aqui, não é, o Hélio, naquele folderzinho que a gente fez, que pode distribuir para vocês. E ali, então, vocês vão encontrar ideias na área de transporte, na área de saúde, na área de educação, que, com certeza, são ideias que trazem para a população do Estado bem-estar, trazem melhorias, aquilo que os deputados poderão, em seguida, aproveitar como ideias que tramitarão na casa e podem virar uma lei. E nós já tivemos uma, deputado Amorim, que foi aqui sancionada pelo governador, que é a lei das composteiras nas escolas, uma lei muito importante aqui para o nosso Estado. Então, concluindo, quero dizer para vocês isso, quer dizer, hoje, essa audiência pública, ela vem coroar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo na casa, com apoio do presidente, Bacelar, com apoio do presidente da comissão de norma, deputada Amorim, que é um entusiasta da ideia, e a gente espera daqui para frente, inclusive, cada vez que há aprovação de uma lei aqui, isso, quando é divulgado pela imprensa, atrai um número muito maior de ideias, porque as pessoas acabam vendo que elas têm esse poder, e a gente torce para que isso aconteça, apesar de ficar sobrecarregado aqui com a nossa pequena equipe, mas é um momento que a gente percebe que efetivamente estamos no caminho certo, então quero deixar aqui uma saudação a vocês que estão aqui, e aqueles que não puderam estar, eu tenho acompanhado as postagens lá da Tayane, do Gui, quer dizer, milhares de pessoas de outros estados, de pessoas que trabalham, que não poderiam estar aqui presentes, mas que deram, fizeram questão de falar da importância dessa audiência, que estavam torcendo pelo êxito, e que, quer dizer, isso certamente poderá trazer bem-estar para as pessoas que têm a ver. Então, muito obrigado a todos e um bom encontro, uma boa audiência para todos vocês. Muito bom, parabéns pelo trabalho, Aldir, que toca esse trabalho, que é um trabalho indispensável, fundamental, e que a nossa grande missão hoje, além de fazer valer e tornar essa lei uma lei no nosso ordenamento, que seja cumprida, é divulgar essa importante ferramenta que o Aldir nos relatou aqui, e cada vez que uma lei que tenha clamor popular, que tenha visibilidade, ela acaba acontecendo, virando realidade por meio do aplicativo e da ferramenta, a gente acaba fazendo com que seja um instrumento de publicidade, de divulgação desse instrumento importante do Parlamento Fluminense. E a gente tem a convicção que vai acabar acontecendo também com a lei que a gente vai aprovar. Vou passar a palavra para o Rafael Thompson, chefe de gabinete do presidente Rodrigo Bacelar, que é um entusiasta do programa Legislati, que iniciou na legislatura anterior, mas o presidente Rodrigo Bacelar fez questão de dar continuidade e o Rafael Thompson é quem tem sido o personagem, a figura importante para dar continuidade a essa importante ferramenta. Então, vou passar a palavra para o meu amigo Rafael Thompson. Boa tarde a todas e a todos. Prazer estar aqui. Queria saudar o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, deputado Fred Pacheco, deputado Alan Lopes, grandes quadros dessa casa. Eu queria hoje, primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, porque, há menos de 60 dias atrás, tivemos juntos eu, Rodrigo e a Tayane para falar sobre o Gui. E eu queria hoje, além de agradecer a Deus e demonstrar a alegria de ver essa plateia cheia de gente para discutir doenças raras, eu queria aqui agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar pela sensibilidade que ele teve. Vou fazer um breve histórico para que vocês entendam como a gente chegou até aqui. O presidente Rodrigo Bacelar, como todos nós aqui, recebeu o vídeo do Gui acordando, do coma, chamando pela mãe. Então, todos nós ficamos emocionadíssimos com aquele vídeo. e o presidente me deu a missão, falou assim, olha, acha essa criança, acha a mãe dele para a gente discutir alguma solução para melhorar a vida dessas pessoas. Essa é a função do parlamento, essa é a função de cada brilhante deputado que tem aqui. E aí, a gente foi atrás, eu tenho ao meu lado aqui esse grande cara, o Rodrigo, que rapidamente trouxe a Tayane que a gente discutiu e achou por bem utilizar o legislaqui, porque é uma forma transparente da gente discutir política pública, ideias, interagir com a sociedade. Essa casa é a casa de leis, é a casa do povo. Então, todos os deputados estão abertos a ouvir, a receber sugestões. E eu tenho muito orgulho de dizer, deputado Rodrigo Murim, que essa legislatura é a legislatura mais bem preparada e a que mais entrega para a população. Parabéns pela condição de vocês diariamente, porque a sociedade tem visto a efetiva mudança na vida das pessoas com diversas legislações apresentadas por vocês. E, após essa nossa reunião, eu levei ao presidente Rodrigo Bacelaro, olha, a gente tem a sugestão de fazer o projeto de lei via legislaquia, ele falou, pode fazer, mas chamo o presidente Rodrigo Amorim, que foi o primeiro entusiasta, falou, vamos fazer, assim que tiver o esboço pronto, você traz para a gente que a gente faz audiência pública e, para a nossa felicidade, essa audiência pública de hoje vai discutir uma, está discutindo uma pauta sobre as doenças raras. Mas, mais uma vez, o presidente Rodrigo Bacelar foi sensível à causa das doenças raras e, na sexta-feira, passada, foi publicado em diário oficial a criação da frente parlamentar para manutenção e ajuda às pessoas com doenças raras, presidida pelo deputado Munir Neto e, tendo como vice-presidente o deputado Fred Pacheco, que está aqui na mesa. Agora, temos o fórum específico para tratar das doenças raras como um todo. Eu já recebi pessoas com a doença de Adson, inclusive, tem um servidor da casa que tem a doença e isso faz com que a gente consiga, efetivamente, trazer de volta o protagonismo para essa casa na discussão dessas pautas tão importantes. Porque, como eu falo todas as vezes, falei com a Tayane também, se a gente vier trabalhar todo dia, deputado Rodrigo Murim, e não for para ajudar e melhorar a vida das pessoas, não justifica a gente estar aqui. Então, assim, eu fico muito feliz de ter sido uma ferramenta de poder receber a Tayane, poder ajudar e a gente construir junto isso, porque a gente vai ajudar muita gente, a gente vai plantar uma semente que vai ajudar às crianças que vão nascer com essa doença que estão vindo aí e não têm assistência. A gente está falando da Tayane, que vem de uma família de classe média, que, aos trancos e barrancos, vai cuidando do filho, mas a gente tem crianças que não têm o menor sustentação e a gente precisa dar esse braço amigo. Então, eu queria agradecer também aqui principalmente duas pessoas dessa casa que se dedicam integralmente a isso e fazem com que essa casa funcione de uma forma maravilhosa e isso, como servidor dessa casa, me deixa muito feliz, porque são servidores que trabalham diariamente e se entregam em nome da população. Queria agradecer à Aline, de nossa diretora das comissões permanentes e queria agradecer ao Aldir, porque, desde o primeiro dia que a gente discutiu isso, eles pegaram isso na unha e têm trazido para que o resultado seja o melhor possível para todo mundo. Parabenizar você, Tayane, porque a gente já conversou, sei da tua luta, sei do teu compromisso com o seu filho, mas não só com o seu filho. O que a gente discutiu há 60 dias atrás, você nunca olhou só para o teu filho. Você falou assim, eu não estou querendo fazer essa lei porque vai beneficiar meu filho, eu estou querendo pela coletividade, pelas outras pessoas e esse altruísmo que você tem faz com que a gente tenha mais dedicação e queira trabalhar mais para chegar em mais pessoas que precisem. Então, ótimo dia de trabalho para todos, muito obrigado pela oportunidade e estaremos juntos. saudar o nosso vereador Rogério Amorim, grande parceiro médico e um grande amigo da saúde, da segurança pública no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, muito bom. Passar a palavra para o Rodrigo de Nanite. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, Rodrigo Amorim, da mesa, boa tarde aos deputados, Tom, São Mônica e Tayane, essa pessoa que eu conheci através de um amigo comum, a Bárbara, a médica, e chegou até mim pelo fato da família ser vascaína, Estevam, todos, principalmente o Gui, e eu não conhecia a doença para falar a verdade, só que lá em casa já conheci um, meu pai em 2018 através da Nicole, ajudou de alguma forma, só que eu era meu pai, ele nunca falava nada para ninguém, ele ajudava, ficava quietinho ali, e passou cinco anos e me veio essa surpresa agora do Gui, assim, eu fiquei surpreso porque a mãe da Nicole veio falar comigo, explicando a situação, falei, cara, que loucura, assim, tem tanta doença no mundo e logo essa epidermose bolhosa, meu pai ajudou e hoje eu estou podendo de alguma forma ajudar através do Thompson, através da casa, meu pai esteve aqui durante 20 anos, durante cinco mandatos e tentou ajudar diversas pessoas também com outras leis, mas hoje a gente está discutindo aqui a epidermose bolhosa e eu agradeço muito a repercussão que vem se tomando, não só na casa, mas que ontem, foi ontem, né, ontem estava no jogo, e, antes de ontem, desculpa, a sábado e todo mundo parando a gente, eu e a Tayane, as pessoas falando, pô, força para o Gui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, então, eu agradeço muito a oportunidade de estar na mesa com todos os deputados, com o Thompson, com a Mônica, com a Tayane, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado, gente. Muito bom. Bem, para a gente começar a falar propriamente do projeto, eu quero passar a palavra para a Tayane e, depois, na sequência, fazer uma leitura breve, porque o projeto não é muito extenso, e pedir, Aline, se o deputado Librelon estiver online aí, aí você avisa, só para explicar uma coisa rápida aqui. Existe um regramento aqui, doutor Navega, que as propostas em posições legislativas, isso funciona em todas as casas legislativas, na Câmara Municipal é assim também, não é, Rogério? Que, quando você apresenta um projeto, qualquer deputado que apresente o projeto, ele tem a prevalência naquela ideia, naquele tema sobre os demais deputados que, porventura, posteriormente, apresentem esse projeto. Então, em termos práticos, é o seguinte, olha, se o deputado Fred Pacheco protocolou um projeto de lei falando sobre um tema tal, se, futuramente, outro deputado apresentar um projeto similar, esse projeto, ele está prejudicado, porque ele tem que ser anexado ao projeto original daquele autor. E o deputado Daniel Librelon, que estaria conosco hoje, mas ele saiu, ele estava internado, e teve alta, ontem, no final do dia, ele foi o primeiro, quando a gente teve a primeira reunião lá com a Aline, com a Tayane, a gente ligou e com o Rodrigo também, com o Thompson, a gente ligou para o deputado Librelon, que era o autor de um programa sobre essa questão da epidermose bolhosa. E aí, em tese, ele teria a prevalência sobre qualquer ideia que nós apresentássemos, mesmo através do legislaqui. Então, imediatamente, o deputado Librelon abriu mão do projeto dele e disse para que a gente continuasse com o projeto da Tayane, com o projeto do Gui, e o projeto que está sendo discutido hoje. Então, foi uma atitude muito nobre por parte do deputado Daniel Librelon de abrir mão da sua iniciativa original, podendo fazer com que nós dessemos continuidade e andamento ao que a gente está discutindo aqui hoje. Então, eu queria uma salva de palmas para o deputado Daniel Librelon e dizer que ele está agora se recuperando, saiu de uma internação ontem, mas se comprometeu a entrar através da plataforma Zoom e estar conosco aqui de forma online. Assim que ele aparecer, a gente bota ele para falar rapidamente, mas quem eu saúdo aqui sempre foi um cara também que, no mandato dele, muito vocacionado a atenção com as pessoas, com cuidado com as pessoas, a outras doenças raras também, um mandato muito produtivo. Então, nossa saudação, nosso carinho especial ao deputado Daniel Librelon. Vou passar a palavra para a Tayane e, na sequência, a gente fazer a leitura aqui do projeto de lei rapidamente e aí botar a interação com a discussão, tanto com o Ministério Público quanto com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa, desde já cumprir o propósito dessa audiência, que é discutir os exatos termos da lei, fazer modificações necessárias e a gente já avançar para botar esse projeto para andar, não é, Tom? Botar ele a plenário, botar ele para virar lei o mais rápido possível. Então, passar a palavra para essa que foi a entusiasta, todos os predicados, as qualidades que todos aqui já destacaram nas suas falas. Então, passar a palavra para a Tayane, parabenizando por sua garra, por sua coragem, por sua determinação, por seu amor ao Gui e por ter comprado a briga, não só para o Gui, mas para todas as pessoas com essa doença rara e outras tantas que podem se motivar e também serem objetos de proposições legislativas e de maior zelo e cuidado e carinho do poder público com essas pessoas. Então, parabéns pelo empenho. Passar a palavra para a Tayane Gandra, que foi a grande entusiasta e motivadora dessa audiência. Eu cumprimento o deputado Rodrigo Amorim, assim como toda a mesa. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de levar um pouco da história do meu filho e dessa doença que é tão cruel, que acomete pacientes que sofrem tanto com a dor, com a discriminação, assim como o deputado Fred falou no início, que a nossa maior luta é que os vejam não só como doentes, como pessoas incapazes. Eles são capazes. O Gui tem mostrado muito a capacidade dele e de todas as borboletas as quais ele está representando nas redes sociais. Então, assim, não foi o intuito viralizar o vídeo. Nós ali estávamos, de fato, num momento de reencontro. Foi um momento muito emocionante o qual o pai dele, o Estevam, gravou. E tudo na vida tem um propósito. E o propósito de Deus nisso tudo foi viralizar o vídeo para que essa doença viesse a ser conhecida. Até o Gui nasceu, eu não tinha conhecimento dessa doença. E, quando o Gui nasceu, foi uma surpresa muito grande, porque ele já nasceu com lesões abertas pelo corpo, onde, prontamente, o Alexandre, marido da Cris, foi até o hospital. A Mônica, que tinha a Manu com 17 anos na época, hoje ela está com 26, está uma mulher linda aqui, que também tem epidermólise. o Vanderson, são pessoas que... Eu me arrepio em falar deles, porque são pessoas inspiradoras, assim como o Gui. Então, a nossa luta por essa causa é para levar a dignidade, realmente, a quem não tem o mínimo para enfrentar essa doença. Os curativos são muito caros, os custos em torno dessa doença são muito caros. as especialidades, a equipe multidisciplinar, assim como está disposto aqui na nossa emenda, é muito difícil o acesso a qualquer que seja o curativo, que é muito caro. É a suplementação. O Gui tem nove anos, mas o Gui tem tamanho e peso de criança de cinco, seis anos. Então, ele perde muito cicatrizando. A gente o nutre, a gente disponibiliza a ele tudo o que ele precisa, só que essa doença é tão cruel que ele gasta tanta proteína, tanto do corpo dele, cicatrizando as feridas que são abertas a todo momento que não sobra para crescer, para engordar, para evoluir. Então, assim, a sua fala, deputado Fred, falou muito comigo. O seu discurso fez parecer que o senhor me conhecia em tudo o que o senhor estava falando aí, porque foi exatamente, é exatamente a luta dos pacientes de doenças raras, não só da epidermólise, como todas as doenças raras que são aparentes como a epidermólise bolhosa. Não desmerecendo as outras, mas, assim, que você olha e vê que existe o portador de uma doença rara ali. Então, hoje, nós estarmos aqui com essa mesa ilustre, com pessoas que apoiam a causa, o Rodrigo, que foi prontamente e abraçou essa causa, o chefe de gabinete, o Thompson, que prontamente nos recebeu para a primeira reunião e entendeu, ele se comoveu com a história, assim como o deputado, que eles compraram a nossa causa, assim como na nossa primeira reunião, que nós ficamos muito tempo conversando com o deputado Rodrigo e ele também prontamente se comoveu e se compadeceu a ponto de ligar para o Ombrelone para disponibilizar essa lei para que pudesse andar o mais rápido possível, porque ele vê a necessidade dessa ajuda para esses pacientes. Então, eu gostaria muito de agradecer a casa, agradecer a todos os envolvidos, a Aline, que foi ímpar conosco, o Aldir, que nunca nos abandona, os dois ali, e o Felipe também, o João, eles ficaram o tempo inteiro se disponibilizando para nos tirar qualquer tipo de dúvida e querendo sempre agregar a nossa emenda. Então, muito obrigada a toda a casa, muito obrigada a todos que se disponibilizaram a vir nos apoiar. A Catiana, que foi uma amiga que a rede social nos proporcionou, que, através da rede social, abraçou essa causa e também divulga de forma ímpar nas redes sociais, e muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Muito bom. Bem, eu vou, doutor, navega, antes de passar a palavra para o senhor e que a gente possa ouvir também a Secretaria de Estado de Saúde. Ouvir também a associação, ouvir o vereador Rogério Amorim, que é médico neurocirurgião, vereador do Rio de Janeiro e é médico neurocirurgião, está fazendo um trabalho similar na Câmara Municipal sobre o tema e tenho certeza que, se Deus permitir, na próxima legislatura você vai ganhar reforço lá de quadros qualificados, como Rafael Thompson, como Rodrigo Dinamite, que vão somar qualidade e, sobretudo, independência naquela casa que é o que a gente está precisando hoje. Mas, eu vou fazer uma leitura rápida aqui do anteprojeto de lei. A nossa emenda, que é o primeiro, a explicação do que se trata o projeto, é a seguinte, dispõe sobre a implantação do Programa Estadual de Assistência Especializada em Epidermólise Bolhosa na Rede Pública de Saúde e cria pensão especial para os pacientes ou seus responsáveis. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Assistência Especializada em Epidermólise Bolhosa P-A-E-E-B na Rede Pública de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. A epidermose bolhosa compreende um grupo de doenças raras, não transmissíveis, com causas genéticas ou autoimunes, cuja principal característica da forma congênita é o aparecimento de bolhas espontâneas ou desencadeadas por traumas na pele e mucosas. Artigo 2º. O Poder Público Estadual oferecerá os seguintes atendimentos. 1. Consultas e exames diagnósticos de epidermólise bolhosa. 2. Curativos, coberturas, medicamentos e suplementos. 3. Atendimento especializado com equipe multidisciplinar com capacitação e conhecimento científico da padologia, tais como neonatologistas, intensivistas, pediatras, dermatologistas, geneticistas, patologistas, otorrinolaringologistas, oftalmologistas, dentistas, especialistas em dor, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, ortopedistas, fisioterapeutas, nutricionistas e profissionais de enfermagem. 4. Acompanhamento genético para os pacientes e seus familiares. Parágrafo 1º. Os atendimentos tratados nesse artigo devem respeitar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou outros documentos que vierem a substituí-los. 2. Os atendimentos são garantidos a pacientes com epidermólise bolhosa de todas as idades. Parágrafo 3º. Quando necessário, os atendimentos devem ser realizados no domicílio do paciente. Artigo 3º. A implantação e execução do programa que se refere a essa lei serão realizadas em unidades de saúde do Estado, observada a inclusão de profissionais de saúde necessários ao tratamento da epidermólise bolhosa. Parágrafo 1º. O Poder Executivo definirá centros de referência para o atendimento de pessoas com epidermólise bolhosa. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios e parcerias com os municípios com previsão de transferência de recursos para o custeio e oferta dos atendimentos em unidades de saúde municipais. Artigo 4º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder pensão a pessoas com epidermólise bolhosa ou ao seu responsável legal quando for o caso. Parágrafo único. O recebimento de qualquer outro benefício providenciário ou especial não impede a fruição da pensão especial de que trata o presente artigo, bem como não prejudicará o exercício do direito aos benefícios reconhecidos pela justiça, devendo o Poder Executivo regulamentar a sua concessão. Artigo 5º. As operadoras de plano de saúde que atuarem complementarmente ao previsto na presente lei receberão o selo operadora amiga do paciente com epidermólise bolhosa. Artigo 6º. O Estado fomentará a divulgação das diretrizes terapêuticas para epidermólise bolhosa junto às unidades e profissionais de saúde, bem como promoverá campanhas de conscientização sobre a condição da raridade e não transmissibilidade da doença para o público amplo. Artigo 7º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa é a proposta que a gente está discutindo hoje. Então, já adentrando aqui ao tema específico das características da epidermólise bolhosa, vou passar a palavra para a associação e aí, na sequência, para o Ministério Público, para o vereador Rogério Amorim também, que a gente talvez possa sair daqui com um encaminhamento para que algo relacionado ao poder público municipal na capital do Rio de Janeiro possa sair, ser criado em decorrência dessa discussão também. Então, vamos fazer aqui a discussão, passar a palavra para a associação e depois para o Ministério Público, para o doutor Navega. mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito honra a sua presença aqui. Obrigada, bom dia. Eu gostaria de pedir desculpas pela minha emoção. Eu realmente estou muito grata de estar presente nessa casa hoje, representando a Associação de Epidermólise Bolhosa do Estado do Rio de Janeiro, a IBERG. Está aqui conosco a nossa presidente, Cristina Pliego. Obrigada, ela chegou agora. A associação, ela existe há 10 anos. Eu tenho uma filha com 26 anos, como já foi dito, e há 26 anos atrás, a Epidermólise Bolhosa sequer era reconhecida, inclusive, como uma doença rara. Naquela época, dizia-se que Manuela era o sexto caso protocolado no Estado do Rio de Janeiro, o que nos causou um movimento enorme por conta de não sabermos para onde ir, o que fazer, como tratar. E, após 10 anos, num simpósio, nos unimos a outros familiares, por ideia da Cristina, que também teve o Felipe com a Epidermólise, e criamos a associação. A partir desse momento, a gente dá assistência às famílias, toda vez que nasce uma criança com a Epidermólise Bolhosa, nós vamos aos hospitais para dar as primeiras informações, mas o fato é que nós não somos, eu não sou da área de saúde, eu sou mãe de EB. E é claro que o dia a dia, são 26 anos, fez com que eu tivesse alguma capacitação, sim. Mas o que a gente busca? A gente busca dignidade. A verdade é essa. Essa palavra foi muito bem usada, por isso a minha emoção. A Epidermólise Bolhosa não é só bolha, claro que é uma deficiência de colágeno, e por conta disso, há o descolamento da pele, e essas feridas são recorrentes, o que dificulta muito o tratamento. Por que uma equipe multidisciplinar? Porque um paciente de Epidermólise não faz tratamento só com o dermatologista, ele precisa de ortopedista, de fisioterapeuta, ele precisa, a família, inclusive, precisa de atendimento psicológico, porque se nós não tivermos preparados para lidar com os nossos filhos e com a sociedade, porque o preconceito é muito grande, vocês não fazem ideia, como cuidar de alguém se nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Então, a associação tem feito esse trabalho há 10 anos porque nós vimos em nós mesmos a única saída para a doença. E é a respeito disso que nós lutamos, é por isso que nós lutamos. eu quero que, eu sei que eu não vou estar aqui para sempre e eu quero ter a certeza de que amanhã, na minha falta, a minha filha tem para onde ir, que ela vai ser bem assistida e que todos os pacientes merecem, merecem se sentirem protegidos. É um direito do cidadão, saúde é um direito do cidadão, isso está na Constituição, mas uma saúde capacitada, uma saúde monitorada com eficiência e eficácia. Então, por exemplo, nós precisamos de maternidades que possam fazer esse mapeamento, nós precisamos de necessidades primárias, secundárias, terciárias, bem definidas para o paciente de epidermólise bolhosa, não é qualquer atendimento. E que os centros de referência sejam, de fato, de referência para o paciente de epidermólise, porque é um atendimento especializado, não tenham dúvida disso. Então, essa lei, eu fiquei muito, muito feliz com a visibilidade que o Guilherme trouxe finalmente para essa doença. Nós já tínhamos tentado de alguma forma trazer isso à tona, não tivemos sucesso e agora essa oportunidade para nós é muito importante, muito importante mesmo. Eu sou muito grata, agradeço a vocês de estarem aqui, de estarem nos ouvindo e respeitando esse momento de reflexão, que eu acho que não só epidermólise bolhosa, mas todas as doenças raras devem ter esse olhar cuidadoso, não só a doença, como o paciente, como os familiares também. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras. Deputado Librelon, está no online conosco. Primeiro, te agradecer, meu irmão, sei que você estava, já noticié aqui para todo mundo que você estava internado até algumas horas atrás, teve alta, e relatei também o seu gesto de nobreza, de carinho com os pacientes com epidermólise bolhosa. Você que foi o primeiro autor de uma lei nesse parlamento sobre o tema, criando um programa, teve o altruísmo, a dignidade de, por telefone, quando estávamos reunidos aqui na Assembleia Legislativa, você, desprovido de qualquer vaidade, automaticamente autorizou e protocolou hoje, vou dar a notícia aqui, o deputado Librelon acabou de protocolar na casa, ele abriu mão do projeto original dele de modo a poder discutir esse tema conosco, e tenho certeza que vai ter um papel fundamental nessa discussão e que todos que nos acompanham aqui já são conhecedores do seu gesto de nobreza e altruísmo com todos os pacientes com epidermólise bolhosa. Muito obrigado pela participação, passo a palavra para o deputado Daniel Librelon, cumprimentando desde já, deputado. Deputado Rodrigo Alvore, todos me ouvem? Todos te ouvem. Ah, ok. Boa tarde a todos. Agradeço a compreensão, eu estaria hoje com vocês, mas devido a uma força maior eu não consegui estar. Quando eu falei com o Rodrigo Amorim, me alegrei imediatamente e também me alegrei em ver o deputado Márcio Pacheco, o Alan Lopes. Fred Pacheco, Fred Pacheco. Fred Pacheco. Eles são iguais, é que o deputado Márcio Pacheco é irmão gêmeo do deputado... Me perdoe. Fred Pacheco, só que o deputado Márcio Pacheco hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Isso. Me perdoe. É porque a gente sempre quando fala a respeito dessa questão de doenças raras, ele sempre está envolvido e foi algo que nos tocou muito no nosso mandato, a gente foi sensível à causa. A minha bandeira, ela sempre foi voltada para o lado da humanização. E eu falo que o servidor e nós que somos servidores, o nosso dever é servir a dor, a dor da população, a dor das pessoas. E nós protocolamos esse projeto, sim, para dar visibilidade, para trazer para a pauta algo que para a sociedade muitos esquecem, dessa voz que muitas mães, as famílias, elas clamam por atenção dessas doenças raras. E quando fiquei sabendo que havia toda essa comitiva, todas essas pessoas envolvidas nessa causa tão nobre, eu não tive sombra de dúvida que estaria participando de um grupo que só potencializaria mais essa visibilidade. De imediato, retirei o meu projeto de lei, me prontifiquei a colocar à disposição, me coloco à disposição de todos, sempre estou à disposição, estou em recuperação, voltarei em breve. E pode ter certeza, deputado Rodrigo Amorim, que preside essa sessão, e todos os deputados, todas as autoridades, todas as famílias aí presentes. Sempre conta com o mandato do Librelon, vamos estar em quatro mãos para ajudar a população fluminense e as pessoas que são vítimas dessas doenças raras. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Parabéns mais uma vez pelo gesto. Você vai ter um papel fundamental aqui para que a gente chegue a um texto de consenso. Aliás, muito do que foi trazido pela sua lei original vai ser aproveitado também nesse texto novo, sobretudo pela ampliação para um ar de programa mais amplo ainda do que simplesmente a concessão de um determinado benefício. Então, é um programa de construção mesmo coletivo. Agradeço mais uma vez, e você tem aqui o carinho, o abraço de todos, pelo nobre gesto desprovido de qualquer vaidade, o que é muito incomum, muitas vezes, na política, o seu generoso gesto. Obrigado, meu irmão. Boa recuperação. Conte conosco, tio. Fico com Deus. Um abraço para o nosso amigo Tom, que está na mesa aí. Eu acabei passando um olhar aí, esqueci dele. Esse é o nosso parceiro fiel. Bora. Obrigado, meu irmão. Fico com Deus. Bem, passar a palavra para o... Já fiz a leitura aqui do anteprojeto. Passar a palavra para o... O deputado Librelon fez a menção aqui do deputado Márcio Pacheco, que, de fato, como eu falei inicialmente, desde o seu primeiro mandato como vereador da capital do Rio de Janeiro e depois dos subsequentes mandatos de deputado, sempre foi presidente, eu acho que no âmbito municipal também, das comissões das pessoas com deficiência. Foi secretário municipal. Foi secretário municipal da pessoa com deficiência. Então, sempre teve um mandato de família aí vocacionado para o tema. E essa confusão, embora não seja gêmeo do meu irmão, vereador Rogério Amorim, mas é bom quando as pessoas fazem, é sinal que os dois trabalham em comunhão e eu tenho certeza que o Fred não se sente ofendido com... Eu costumo dizer o que eu ouço sempre, mas aí eu tenho a oportunidade de me vingar dessa fala. Eu sempre que estou em público, alguém fala, ó, o seu irmão é muito melhor que você. E aí eu falo para o Márcio Pacheco que o Fred é muito melhor que o Márcio. Então, o Fred é a evolução do mandato do Márcio Pacheco aqui na casa. Então, vou passar a palavra para o meu irmão, vereador Rogério Amorim, não só como vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas como médico, neurocirurgião, e que pode fazer essa extensão do que a gente está trabalhando aqui, a Câmara Municipal, e que isso motive outros vereadores de outros municípios a também fazerem o mesmo e a gente criar uma ampla corrente, uma ampla rede em favor dos pacientes com epidermose bolhosa. Está aqui o Ronald Generoso também da cidade de Mesquita, que faz um trabalho com pessoas com deficiência lá. Muito bem-vindo, muito bem-vindo a essa casa. Obrigado a todos. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar a todos da mesa, principalmente a Tayane, mas também todos os outros, Mônica, Rodrigo, Rafael, deputado Rodrigo Amorim, Fred Pacheco, Alan, representante da Secretaria de Saúde e do Ministério Público, bem como todos que estão aqui. Eu acho que o principal disso tudo nós já conseguimos, que é a visibilidade. na verdade, quando nós trabalhamos com qualquer tipo de doença, principalmente quando nós falamos de rara, nós esquecemos muitas vezes em mencionar o principal problema dessas doenças. Os dois principais problemas é o peso que essa família carrega junto, eu costumo falar isso com meus residentes e meus alunos, quando alguém adoece, a família adoece junto. Adoece o pai, adoece o irmão, adoece a mãe, adoece o companheiro, a companheira, todos adoecem juntos com isso. E, sobretudo, o preconceito. O preconceito, normalmente, fruto da falta de conhecimento. E a epidermólise bolhosa é um exemplo claro disso. Primeiro, que boa parte da sociedade sequer sabe o que é isso. E, consequentemente, a maioria das pessoas pensa que é algo contagioso, que eu não posso me aproximar, porque eu posso pegar isso também. então, o conhecimento e a luz são as principais armas para poder vencer e avançarmos em relação a qualquer tipo de patologia e qualquer tipo de doença. E eu lembro sempre, Thompson, que a principal norte do parlamento e, muitas vezes, muitos de nós nos confundimos, não é o princípio da igualdade. erra o parlamentar que entra na casa legislativa com o conceito de igualdade. O conceito é de equidade. Isso é completamente distinto de igualdade. Equidade é dar aquilo a quem precisa. É dar mais a quem precisa mais. É concentrar esforços e recursos para quem precisa mais. O que é diferente de igualdade? e é um exemplo muito claro a epidermólise boliosa nisso tudo. Então, nós precisamos, sim, dar mais para quem precisa. E o principal peso da epidermólise boliosa é o emocional. É o emocional, é o psicológico que ela carrega. Como eu já disse, é o preconceito. Mas, além do tratamento ser caro, obviamente, multidisciplinar, como nós sabemos, para quem não sabe como é que é a doença, é uma doença realmente por falta de colágeno, mas que traz implicações outras diversas, desenvolvimento osteomuscular, desnutrição, não uma desnutrição pela falta de comida, mas pelo excesso de energia que o organismo demanda, como bem colocou a Tayane, na recuperação das feridas. É também, então, nós precisamos do apoio nutricional, bem dado, um apoio psicológico. então, nós temos uma série de fatores que é óbvio que encarecem o tratamento da doença. Não há sombra de dúvidas. Mas o que mais encarece é o peso psicológico que essas famílias, esses doentes, carregam. Muitas vezes, o que impossibilita o sustento dessas pessoas é a falta, como se diz no jargão popular, de cabeça para seguir em frente. É trabalhar. Como é que uma mãe deixa um filho em casa? Com quem? É o medo do amanhã. Muitas vezes, aí, eu falo com as mães diretamente. Porque, conforme a experiência clínica de quase 20 anos de medicina, é ver que esse peso, e quem me conhece sabe muito bem que eu não faço a pauta feminista, nada disso. Mas nós sabemos que o peso sobre isso recai sobre os ombros das mulheres. É o pai que abandona o filho, é o esposo que abandona a esposa, qualquer tipo de doença. Eu vejo isso na prática clínica desses 20 anos aí. E a mãe, muitas vezes, tem que sair de casa e com quem deixa o seu filho? Quem vai cuidar dele? E o medo da mãe faltar? Acontecer alguma coisa com ela mesmo e quem seguirá adiante? Quem vai seguir o cuidado? E sempre, sempre, com a prerrogativa maior de não tratar esses pacientes como incapazes. Porque não são. Tem plenas condições de seguirem, de desenvolverem as suas atividades, bastando, muitas vezes, de uma mão amiga. Então, esse projeto, por todo ponto, é um ganho da sociedade. Primeiro, por dar luz. Segundo, porque precisa, sim, do recurso do apoio financeiro. E terceiro, porque precisa de cuidado técnico especializado. Muitos colegas médicos sabem sequer como cuidar disso. E falando diretamente com o representante da secretaria, fui secretário de Estado também e sei muito bem o que isso representa, nós temos um impacto financeiro, que nós temos que lidar com isso. Nós temos uma rede imensa. A maior rede, a maior rede SUS do Brasil está dentro do Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, já foi capital do Império. Então, nós sabemos a responsabilidade disso. Mas sabemos também que nós estamos lidando com aproximadamente, nos últimos dados estatísticos aí, de 800 pessoas mais ou menos no Estado, mais ou menos isso, 800 pessoas no Brasil, desculpa, no Brasil, 50 mil pessoas no mundo. Então, nós sabemos também que o impacto financeiro direto, não é um impacto para dentro do PIB do Estado do Rio de Janeiro, vai pesar ou inviabilizar isso, mas que vai trazer, sem dúvida nenhuma, um impacto imenso para as famílias, para os pacientes e, sobretudo, para uma sociedade, porque nós temos por trás disso uma série de outras patologias e doenças que também demandam de atenção do poder público. Às vezes, não tão raras assim, mas silenciosas, que muitas vezes sofrem com preconceito. E eu termino aqui, além de parabenizar a essa Casa de Leis, colocando a Câmara dos Vereadores à disposição para que nós podemos avançar também no cenário municipal. Óbvio que uma lei estadual vai prevalecer sobre qualquer outra municipal, mas eu sou ainda daqueles que acreditam que a União, ainda mais vindo de uma Câmara dos Vereadores importante como a da cidade do Rio de Janeiro, ao menos, para dar visibilidade, para diminuir o preconceito e para encurtar fronteiras, seja muito útil e relevante o apoio da Câmara dos Vereadores. Parabéns, nobres deputados, mais uma vez, saindo à frente e, mais uma vez, eu faço minhas as palavras do presidente. Nós precisamos de uma Câmara independente, uma Câmara que não se sujeite apenas ao Executivo. O Poder Legislativo não pode estar subordinado ao Executivo. Porque, com um caso como esse, nós temos que mostrar a nossa força em relação ao Executivo, porque a verdadeira democracia se faz dentro das Casas de Leis. O Executivo é um. Óbvio, tem os secretários, eu já disse, fui secretário de Estado, entendo e compreendo perfeitamente a função, mas é um em relação a uma população. As Casas de Leis representam a diversidade, representam cada segmento da população e do seu território. E nós temos que mostrar a força em relação ao Executivo, porque nós mostramos a força da sociedade. Então, parabenizo mais uma vez, principalmente vocês, mães, parentes, que se uniram, independente do poder público, para poder fazer com que isso chegasse até aqui. Parabéns e obrigado pela oportunidade de falar. Muito bom. Não sei se a Manuela ou o Anderson querem fazer uso da palavra. Quer fazer uso da palavra? Então, vou passar a palavra para o doutor André Navega, mas, se me permite, doutor André, fazer aqui e aproveitar a presença do Aldir Pires também. A proposição via legislaquia deu entrada, se transformou na ideia legislativa número 73. A partir do momento que isso acontece, a Comissão de Normas Internas transfere isso para o papel e se inicia o processo legislativo. É esse o trâmite. A partir daí, vai ser distribuído para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou presidente na Casa, que é a comissão que faz, em primeiro lugar, a análise de juridicidade ou de constitucionalidade de qualquer proposta. Por óbvio, a lei é absolutamente constitucional, jurídica e tudo mais. O projeto ganha um relator na CCJ, que é uma espécie de pai desse projeto, dessa iniciativa. Então, para quebrar aqui, ele estragou a surpresa, mas eu já como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quero designar como relator dessa ideia legislativa, desse projeto de lei que vai tramitar na Casa, como relator e pai dessa lei aqui no Parlamento Fluminense, o relator deputado Fred Pacheco, que vai ter a sabedoria e, sem dúvida nenhuma, sensibilidade suficiente de manter o texto original, fazer o aprimoramento necessário e que a gente tenha uma lei que possa ser aplicada de fato, que é o que a gente busca aqui hoje. dando menos trabalho para o Ministério Público no futuro de fazer aplicar essa lei. Então, está designado como relator desse projeto o deputado Fred Pacheco. É uma lei, já fazendo aqui uma sessão da CCJ, doutor André, é uma lei que é moderna em alguns sentidos. A gente tem aqui algumas leis que são autorizativas, e outras leis que tornam obrigatório o determinado direito. Aqui a gente consegue conciliar duas questões. Primeiro, cria um programa efetivo, um programa que é multidisciplinar, que envolve várias questões, além da concessão de benefícios, mas cria um programa efetivo a ser cumprido pelo poder público. Então, ela é obrigatória em vários aspectos e ela é autorizativa em outros. a gente está no meio de um regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio de Janeiro é muito tolido nesse momento de fazer qualquer tipo de gasto suplementar. Então, a partir do momento que a gente bota como autorizativo, por exemplo, a questão da concessão do benefício às famílias, nós estamos autorizando, se é papel do Poder Legislativo fiscalizar o executivo, automaticamente aquele que deve fiscalizar determinada entidade está dizendo o seguinte, eu tenho a missão de te fiscalizar, mas como fiscalizador eu já estou autorizando a você fazer determinada atitude. Então, isso já é um passo à frente para que o Poder Executivo possa efetivar o que está disposto nessa lei. Tem algumas considerações que eu gostaria de fazer de forma muito rápida aqui, em relação ao artigo 7º, fala que essas despesas de execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. nós temos sido muito críticos na CCJ de, vamos partir do pressuposto que toda lei ela precisa apontar a fonte de custeio. Essa aqui é uma lei que gera despesa, é uma lei que aponta que o Poder Público tem que instituir uma comissão multidisciplinar de profissionais da saúde, faz aqui a obrigação de fornecimento de insumos, medicamentos, curativos, cria na eventualidade uma concessão de um benefício, como bem disse o vereador Rogério Amorim, não é uma quantidade significativa de pessoas e famílias comparado à população geral do Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro de um orçamento da casa de 100 bilhões de reais que o Estado tem hoje, isso, a despesa decorrente dessa lei, ela chega a ser ínfima. mas ela precisa ter o apontamento de que fonte vai custear, mesmo que não seja uma despesa tão grande. Quando a gente coloca no artigo 7º que as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, a gente está botando uma fonte genérica. Então, já fica aqui o primeiro desafio para o relator que a gente consiga apontar uma fonte específica para que o projeto não caia em uma eventual inconstitucionalidade. E eu tenho convicção que, em paralelo, e o momento da gente fazer isso é agora, a gente pode fazer porque a gente está no semestre de discussão e aprovação da lei orçamentária para o ano que vem. Então, qualquer um de nós aqui, tanto o deputado Librelon, quanto o Alan Lopes e o Fred Pacheco, ou todos nós juntos, poderemos, e já fica aqui o compromisso que a gente vai incluir no orçamento do ano que vem do Estado do Rio de Janeiro, uma rubrica especial, específica, para esse programa de modo com que a gente cumpra o que está determinado na lei. Então, é reservar uma quantia, um valor no orçamento do Estado para que a gente possa dar aplicabilidade à lei. Além disso, eu faço uma proposição aqui ao relator, que no seu substitutivo, que a gente possa botar aqui na emenda ou num artigo primeiro da lei, que essa lei, a gente já fez isso anteriormente em alguns casos aqui, quando é algo que tem uma personalidade ou tem um clamor popular, nós fizemos isso com uma lei aprovada aqui na casa, a Lei Henri Borel, que é uma lei que dá prioridade na investigação de crimes e do processo da persecução criminal que envolvam crianças. E a gente pode, da mesma forma, dar o nome de uma personalidade que foi a motivadora da lei, que a gente possa incluir no texto aqui que essa lei se chame Lei Gui, e que ganha, assim, notoriedade, se torne popular e considero que seja um gesto importante para que inclua também no substitutivo e possa ir a plenário com essas alterações. Diante disso, considero que o texto, fazendo uma análise como presidente da CCJ, um texto moderno, parabenizo ao legislo aqui pela apresentação, um texto moderno, já adequado às boas práticas que a gente tem, às súmulas que a gente tem adotado na CCJ, não vejo nenhuma dificuldade de aprovar na CCJ, vai entrar em tramitação a toque de caixa especial, rapidamente, depois a gente passa o desafio para o chefe de gabinete da presidência, o Thompson, de colocar em plenário o mais rápido possível e que a gente possa fazer no dia da aprovação, que eu tenho certeza que será por unanimidade, uma grande festa, porque, apesar de tratar de uma doença, da gente entender o drama das famílias, é um dia festivo para nós, para que a gente possa avançar no enfrentamento de algo que atinge as famílias e que a gente possa dar esse tratamento, como bem disse o Fred Pacheco, o deputado Fred Pacheco. Não é ter pena, não é tratar de forma diferente o paciente dessas doenças, é tratar como cidadão incluído na sociedade e que a gente possa dar o caráter e o tom festivo que o que a gente está fazendo aqui é algo de muita alegria para todos nós, é um passo importante para todos nós e que a gente vai tratar com a alegria necessária e vai ser um dia de festa, um dia de aprovação dessa lei e que o Gui possa estar presente, a gente preparar aí uma camisa do Vasco para ele, das dezenas que ele já tem, enfeitar o plenário de Vasco, aí essa responsabilidade é com o Rodrigo, enfeitar o plenário de Vasco e que a gente possa receber o Gui aqui com todo carinho para que no dia que essa lei for aprovada e aos demais pacientes também que estejam conosco aqui dando força para que a gente possa aprovar a associação, enfim. Passar a palavra para o Ministério Público do Dr. André Navega e depois para a Secretaria de Estado de Saúde para que a gente possa também discutir de forma técnica algumas alterações já para que seja incluído aqui no parecer do relator Fred Pacheco. Dr. André, muita alegria ter Vossa Excelência aqui e o Ministério Público é um grande parceiro dessa casa e da Assembleia Legislativa. Muitos políticos enxergam às vezes o Ministério Público como seu antagônico, muitas vezes como seu algoz. O Ministério Público que tem uma situação, aqueles que estão na vida pública e cometem maus feitos, acabam entrando na mira do Ministério Público. Mas a gente sempre tem o Ministério Público como grande parceiro e é muito bom ter a presença do Ministério Público. Eu fui o relator, dessa vez foi um caminho de mão inversa ao deputado Fred Pacheco. O seu irmão, deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ na legislatura passada, me deu a honra de ser o relator no âmbito da CCJ da Lei Orgânica da Polícia Penal e da Polícia Civil. E ali foi um momento de muita discussão com o Ministério Público. O Ministério Público contribuiu muito para que a gente fizesse um texto moderno, como a gente sempre discute com o Ministério Público muitas questões antes de elas se tornarem lei. Então, muito nos honra a sua presença, ainda mais o senhor que representa um setor do Ministério Público indispensável para a sociedade, para a democracia. Seja muito bem-vindo a essa casa, doutor André Navega. Deputado Rodrigo Amorim, muito obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar essa mesa com Vossas Excelências. Como bem disse Vossa Excelência, o Ministério Público nem sempre o algoz, ao contrário, o Ministério Público modernamente, contemporaneamente, ele busca o diálogo permanentemente com todas as instituições, busca contribuir com sugestões, com diálogo, especialmente com as casas legislativas e aqui não poderia ser diferente. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Cumprimento Vossa Excelência pela presidência dessa audiência pública, deputado Fred Pacheco, deputado Alan Lopes, que se ausentou momentaneamente, também cumprimento Vossas Excelências, em nome dos quais cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar também os cidadãos fluminenses aqui presentes, em especial os pais e a família do Gui, que deram, como já foi dito aqui, visibilidade a esse tema. E quero fazer um cumprimento especial a Tayhane, que hoje nos dá diversos exemplos, vem nos dando muitos exemplos, e hoje, nessa oportunidade, nessa audiência, temos aqui condição de conversar um pouco, de analisar muitos desses exemplos que a Tayhane vem dando. O primeiro ponto que eu gostaria de tocar é a forma como essa ideia, essa proposição chega à casa, deputado Rodrigo Gamborim. quero aqui de pronto parabenizar a Lerge, parabenizar esse Parlamento pela ferramenta, pelo Instituto do Legisla aqui. A gente sabe que o efetivo exercício da cidadania é o meio pelo qual a democracia se concretiza. E haver um espaço, haver um canal direto entre população, entre cidadãos e Parlamento é essencial. É, de fato, uma lição que merece ser registrada. O Ministério Público deixa aqui suas felicitações aproveitando o Aldir, que é o coordenador do programa. Então, Aldir, fica aqui nossos parabéns pela ferramenta e pela iniciativa. Bom, voltando aqui ao nosso tema, Tayhane, além do exercício da sua cidadania de trazer aqui essa proposição, um segundo exemplo que ela nos dá é de solidariedade. Porque vejam que uma mãe que enfrenta diariamente os cuidados com o seu filho, todos nós enfrentamos lutas diárias, mas tenho certeza que a Tayhane, nesse contexto e por tudo que estamos assistindo aqui, toda a família com certeza tem afazeres e dificuldades muito grandes diariamente. Mas o exemplo que ela nos traz hoje é de solidariedade. Vejam que ela não buscou uma providência que atendesse a ela ou só alguém ou a sua família. ela trouxe uma ideia que vai beneficiar diversas pessoas, diversos pacientes no estado do Rio de Janeiro, o deputado Rodrigo Amorim. E algo que não é só para agora, mas para sempre, como é toda a lei. Algo que traz visibilidade, que institui um programa para atendimento de todos aqueles que sofrem com a mesma doença. Então, essa é a segunda lição que a Tayhane nos dá hoje. E a terceira, já foi dito aqui, mas não custa repetir, é jogar luz sobre o tema das doenças raras e como o Estado precisa permanentemente se aprimorar para atender aqueles que padecem de doenças raras, como é o caso que temos aqui hoje. Então, dessas três lições, para resumir, é o que de melhor eu tiro da sua presença aqui hoje. Tayhane, meus parabéns pela iniciativa, pela luta, pela mãe que você é, todos nos emocionamos com a história do Gui e tenho certeza que ele vai ser símbolo de uma luta que vai prevalecer e permanecer por muito tempo. Parabéns. Deputado Rodrigo Amorim, vou aproveitar aqui apenas para fazer breves considerações e sugestões sobre esse texto legislativo. No artigo, no artigo terceiro, no parágrafo segundo, consta que a possibilidade, o verbo poderá, o poder executivo poderá celebrar convênios e parcerias com os municípios com previsão de transferência de recursos para o custeio e oferta dos atendimentos em unidades de saúde municipais. Eu sugeriria que talvez acrescer a expressão de que os convênios e parcerias com os municípios tivessem como finalidade não somente a transferência de recursos para o custeio, mas também a capacitação dos profissionais municipais para o atendimento das pessoas com epidermalose bolhosa. Explico o porquê, deputado. A realidade municipal é muito distinta nos municípios fluminenses. Municípios como Cambuci, Varresai, Miracema, Porciúnco, Ano Noroeste, Fluminense, tem uma estrutura administrativa, de geral, toda a administratura municipal em todos os seus ramos, educação, saúde, assistência social, mas aqui falando especialmente da saúde, tem uma estrutura muito aquém da que encontramos na região metropolitana e uma das grandes dificuldades que os municípios têm em todas as áreas é exatamente conseguir constituir corpo técnico qualificado para fazer frente às suas demandas de áreas em todas as áreas. Repito, mas aqui estamos falando da saúde. Então, além do custeio, a capacitação dos profissionais municipais para que possam bem atender esses pacientes é essencial, acho essencial. seria um ganho no texto. Uma segunda sugestão que eu faço, talvez não para inserção nesse texto porque ele está focado na instituição de um programa de saúde e aí fugiria o tema. Aproveitando aqui a participação do deputado Alan Lopes que é presidente da comissão de educação, mas é trazer também o aspecto da educação inclusiva. Todos sabemos que aqueles que têm doenças raras, enfim, qualquer tipo de problema, algum tipo de questão que possa oferecer resistência à inclusão na rede de educação deve ser amparado. Então, se não no presente texto, porque ele está focado na saúde, talvez esteja melhor em outro texto legislativo ou até por ato próprio da Secretaria de Estado de Educação, fazer uma análise, um diagnóstico, talvez prever protocolos específicos para o acolhimento de pacientes com epidermólise bolhosa na rede de educação, tanto do Estado como dos municípios, para que possam ter garantido o seu direito à educação inclusiva. Eu vim hoje aqui representando o CAL Saúde, o Centro de Apoio Operacional das Tutelas das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde, mas sou também, na verdade, coordenador do CAL Educação e do CAL Cidadania. Então, o tema da educação inclusiva hoje é latente, é de suma importância, e já que estamos dando visibilidade a essa questão, podemos avançar um pouco mais até abordar o tema da educação inclusiva. Tenho certeza que a Tayane e a família do Gui poderão também falar muito sobre isso. Todos aqueles que passam por essa experiência vão poder falar também sobre o seu cotidiano e sua experiência no acesso à educação. Talvez não nesse projeto, como disse, está muito focado na instituição de um programa de saúde, mas em outra oportunidade, em outro texto ou mesmo administrativamente. É isso, eu acho que são as contribuições que eu podia dar aqui de imediato. Mais uma vez, eu quero parabenizar essa casa pela iniciativa, agradecer mais uma vez, deputado Rodrigo Morim, pela oportunidade, pela honra de estar aqui com vozes excelentes. Muito obrigado. Te agradeço, seja muito bem-vindo, obrigado pelas contribuições. Conversava aqui agora com o Rafael Thompson, eu sou autor de uma lei, na legislatura anterior, que impede algo que vinha acontecendo, sobretudo, para os pacientes do transtorno espectroautista e, consequentemente, aos pais, cuidadores e às famílias, uma lei que impede a limitação de sessões, de exames por parte dos planos de saúde aos pacientes do transtorno do espectro autista. A lei foi aprovada por unanimidade na casa, mas depois a Associação de Planos de Saúde ingressou no Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade, pedindo a inconstitucionalidade da norma, dizendo que a Assembleia Legislativa não teria competência, doutor André, para, em que pese a competência concorrente dos três entes federativos no que diz respeito ao direito do consumidor, e aí coloquei como justamente aplicando a questão do direito do consumidor e que eu considero, como presidente da CCJ, a gente tem tomado essas decisões, inclusive, que é a competência do Poder Legislativo Estadual, sim, legislar sobre a temática do direito do consumidor e considero que essa relação é uma relação consumerista. Mas foi algo de discussão e eu tenho sustentado também que, ainda que o Poder Judiciário em âmbito federal nos dê decisões às Supremas Cortes, o STF, nos dê decisões limitadoras da nossa capacidade de legislar, a gente precisa continuar alimentando o processo judicial e a Suprema Corte até para uma eventualidade de mudança de posicionamento. Então, acredito e discutir isso com o Thompson aqui que pode ser a possibilidade também para aqueles pacientes que são tratados pelo plano de saúde que a gente coloque nos dispositivos, talvez no próprio artigo 5º, o deputado Fred Pacheco, a possibilidade aqui de obrigar as operadoras da saúde, dos planos de saúde, as operadoras de saúde em custeiais, demandas, curativas, suplementos, terapias, inclusive home care quando comprovadamente necessário através do laudo e solicitação médica, mesmo quando essas obrigações, essas prescrições médicas estiverem fora do rol exemplificativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, pode ser, ainda que seja questionado, a gente bota num artigo apartado para que a lei como um todo não seja declarada inconstitucional, mas só esse dispositivo de lei, porque considero que seja importante também, já que a gente está fazendo aqui enfrentamento, criando vanguarda, a gente também colocar esse item na lei através da boa sugestão do Rafael Thompson. Então, passar a palavra para a Secretaria de Estado de Saúde para que faça suas considerações e agradecer a presença da Secretaria de Estado e estender aqui os cumprimentos à nossa Secretária de Saúde para que, muitas vezes, na CCJ, quando a gente está discutindo algum tema, existe uma ação nossa de baixar o processo de inteligência para que ele possa receber um parecer técnico daquela secretaria e aqui a gente tem duas pessoas que foram secretárias de Estado aqui, tanto meu irmão vereador Rogério Morim foi secretário de Estado e o Rafael Thompson foi secretário de Estado de Governo. E a gente sabe da importância dessa interação com o Poder Executivo, principalmente com as secretarias e o Parlamento. A partir do momento que a gente está discutindo algo e tem a secretaria presente aqui conosco, muito respeito ao Parlamento, muito nos honra, agradecer aqui ao governador Cláudio Castro pela sensibilidade, que ao longo da sua trajetória também política sempre foi um grande aliado do então deputado Márcio Pacheco e também entusiasta no seu mandato de vereador às doenças raras e à inclusão das pessoas. Então, aqui o nosso reconhecimento e agradecimento à secretária de Estado de Saúde e ao governador Cláudio Castro pela sensibilidade com a matéria. Por favor. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Carlos Eduardo Merenenga, sou superintendente da Perícia Médica do Estado. Estou aqui junto com a Cristina Pena, que é coordenadora da recente criada Coordenação de Doenças Raras da SES, de forma que a gente primeiro agradece o convite feito à SES para que possa se manifestar tecnicamente, tanto pela questão da assistência quanto pela questão da pensão. Assim, a SES, o que eu posso dizer é que a Secretaria de Estado de Saúde é integralmente favorável, tanto na questão da assistência quanto na questão da pensão especial. a questão da assistência já está sendo vislumbrado pela Secretaria Estadual de Saúde, não só visando a epidermólise bolhosa, como outras doenças raras. Isso foi feito pela SES, criando já uma coordenadoria de doenças raras que vai começar a integrar... Recording in progress. que vai começar a integrar todos esses processos. Quanto à pensão, conforme já foi dito aqui, pelo colega médico e todos, é um número reduzido no Brasil. No Rio de Janeiro, salvo engano, a gente estima que tenha atualmente 35 pacientes com a epidermólise bolhosa. Então, o impacto financeiro da pensão é desprezível dentro do orçamento estadual. Então, a gente, a SES é integralmente favorável, e, agora, com essas novas sugestões dadas pelo ilustrício membro do Ministério Público e pelo deputado Rodrigo Amorim, eu acho que esse proposta de lei se torna irretocável. Então, só temos a parabenizar ao Parlamento e a todos os participantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela fala, parabéns pela sensibilidade. Passar a palavra para a Mônica de novo. Mônica. Construiu o texto da lei. É igual a casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Verdade. Então, eu fiz algumas anotações que me preocupam, como, por exemplo, a questão do mapeamento genético. Por quê? A epidermólise bolhosa, ela tem especificidade, né? Existe a distrófica recessiva, epidermólise simples e, para cada uma, existe um protocolo. Que protocolo é esse? As necessidades primárias, as secundárias, as complicações que a doença possa vir em função dessa especificidade. Então, acho que isso seria interessante, né? De estar pontuado em algum momento nessa lei, a questão do mapeamento genético, por conta da especificidade da doença que traz consequências no próprio tratamento, tá? A outra coisa interessante seria... Desculpa, Mônica, em que momento aconteceria esse mapeamento? Olha, tão logo o diagnóstico for feito. Isso, no momento do diagnóstico. É, o que acontece com a EB? Ela pode ser no momento do nascimento, esse diagnóstico é feito na maternidade, não está sendo feito, esse é um problema... Isso é importante, porque se a gente consegue colocar isso num processo já na gestação, a gente indica isso como, por exemplo, um exame que possa ser rotineiro para os recém-nascidos, Pode ser uma... Sim, porque existem duas vertentes nesse sentido. Ou o mapeamento genético já na gestação, porque o paciente, a mãe pode afirmar que existem familiares com epidermólise bolhosa e a porcentagem, a probabilidade dessa criança vir com EB é muito grande. Então, esse mapeamento pode ser feito já na gestação, durante a gestação. E isso, eu ia lhe perguntar, porque eu também não sei. É possível acontecer esse mapeamento? Eu não sou da área médica, mas acho que sim. Tá bom. E, de outra forma, seria no diagnóstico, por quê? A minha filha, por exemplo, tão logo nasceu, ela já foi diagnosticada no terceiro dia com epidermólise bolhosa, o que também nos trouxe alguns transtornos por não ter sido de imediato. Mas, enfim, foi diagnosticada. Existe a epidermólise bolhosa que não é no nascimento. Ela não aparece no nascimento, ela aparece no decorrer da vida, que também precisa ser diagnosticado. Então, logo diagnosticado, esse mapeamento é necessário para que, então, os cuidados sejam feitos de acordo com a especificidade. Ela é distrófica recessiva, porque a distrófica recessiva tem questões de, por exemplo, problema de locomoção, é uma doença que é dilacerante, então, precisa de uma outra visão, de um outro acompanhamento. Então, acho interessante, por isso, o protocolo, e aí eu falaria de um protocolo mesmo de maternidade, notificação e mapeamento na rede pública. Acho importante também falar e deixar isso bem sinalizado, que a associação precisa ser notificada do nascimento desse paciente com epidermólise bolhosa. Existe um cadastro, inclusive, nacional. Isso é importante, porque nós só podemos dar assistência àqueles pacientes que nos são notificados. Caso contrário, eu não tenho como chegar até eles. Está bem? Acho que isso é importante também. Muito bom. Daz? Ah, sim, a prioridade, sim. Muito obrigada. A prioridade é no atendimento. Vou até dar um exemplo. te agradeço profundamente. O paciente de hebreia, como essas bolhas são internas, eles têm problemas como estenose de esôfago. E nós, recentemente, tivemos que tirar os nossos filhos do estado do Rio de Janeiro, levá-los à Joaçaba, para fazer uma dilatação de esôfago que é própria para o paciente de epidermólise bolhosa, que nós só conseguimos lá. então, essa prioridade de atendimento, a prioridade de capacitação de profissionais para essa doença é muito importante para que a gente não tenha que sair do estado para resolver esse problema. Uma vez que nós temos uma rede de hospitais maravilhosos no Rio de Janeiro, que com certeza existem profissionais de excelência que possam nos ajudar. Está bem? Obrigada. Estou notando. Parece que alguém quer fazer a senhora quer fazer a outra palavra? Pois não, fique à vontade. Boa tarde. Eu sou a Andréia Coutinho, enfermeira e membro da SOBENF, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Ferida e Estética. em relação à fala do Carlos do Estado. Eu queria lembrar que a sociedade, a sociedade, a nossa sociedade existe há 20 anos. E, durante esse período, ela também olhou pela epidermólise bolhosa e outras doenças raras. E, assim, em 2018, a gente já fez um trabalho no município onde a gente capacitou 300 profissionais para a rede. Só, assim, não andou para frente, mas a parte da sociedade a gente vem realizando. E foi, assim, de forma gratuita. Foi ofertado 300 vagas. e a gente tenta continuar com esse trabalho, mas ainda não acertamos ainda como é que a gente consegue fazer. Além disso, a gente vem tentando, assim, tem uma, a vice-presidente da sociedade, que é a Mara Blanc, que hoje, infelizmente, ela não pôde estar aqui, ela também participa da sociedade, da Debra, não é isso? Da Eberge. E ela também vem já tentando fazer algum trabalho em relação a capacitações. A gente tem feito algumas capacitações também em alguns municípios, não só em EB, mas em feridas em geral, para as pessoas aprenderem a identificar as feridas e as lesões. Tanto que, quando você falou dos municípios menores, eu até lembrei que a gente tem ido a alguns municípios, assim, fazendo uma troca com eles, e, assim, capacitando alguns profissionais, montando câmara técnica de feridas em alguns que não existem, ensinando mesmo o beabá do curativo, porque eles só conhecem sulfadiazina de prata e colagenase. Então, e isso, assim, eu não posso passar isso num portador de EBEA, que não vai dar certo, pelo contrário, vai acabar prejudicando. Então, assim, a gente tem batalhado por isso um pouquinho. E eu queria dizer que a gente continua disposto a ajudar, colaborar, e estamos aí. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras. Quero passar rapidamente aqui para o Marco Lisan, meu amigo de muito tempo, hoje representando a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Agradecer ao presidente, doutor Antônio Dacre. Obrigado. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão Marco Lisan. Obrigado. Obrigado, nobre deputado. Uma satisfação revê-lo e nessa posição que o senhor merece ir daí para mais alto. Doutor Dacre, não pode vir, eu não sou dermatologista, eu não sou médico. Está até brincando que eu já trabalho com saúde há tanto tempo que eu estou quase pedindo um CRM. Mas eu não sou médico. E a minha presença aqui é só para colocar à disposição a Sociedade Brasileira de Dermatologia, inclusive, Tayane, uma das nossas médicas que hoje faz parte da diretoria, conhece o caso do Gui, já tratou o Gui, a doutora Ana Mosca, que é uma referência em dermatopediatria. E o deputado Rodrigo é colocando à disposição a Sociedade Brasileira de Dermatologia, não só nesse assunto, mas qualquer outra pauta sensível à dermatologia, a gente vai estar à disposição para contribuir com esse debate público e muito parabéns pela sua atuação, deputado. Obrigado, Marco Lisão. Marco Lisão não é médico, é um médico ex-oficio, um rábula da medicina, porque há muito tempo trabalha com a saúde, mas é jornalista, um jornalista consagrado, importante, e que vai nos ajudar na divulgação do que está acontecendo, não só do legisla aqui, mas principalmente da lei que a gente vai certamente aprovar na casa. Obrigado, Marco Lisão. Presidente. Pois não, Mônica. Desculpe o modal. A doutora Ana Mosca, eu fico muito feliz de ouvir o nome dela, ela é a médica que nos ajuda, ajuda a associação há 10 anos, ela faz todos os nossos diagnósticos, num trabalho voluntário lindíssimo, eu devo tudo a ela, eu gostaria que, se for possível, se fosse repassado a ela. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, ela disse que alguém veria, é uma médica realmente que nunca abriu mão dos nossos pacientes, e eu acho até que o tratamento deles até então, junto a nossa associação, nós devemos tudo a ela. Muito obrigada. Ter uma lei aqui consagrada, com a bênção da Sociedade de Dermatologia, nos honra muito, e dá mais robustez ainda ao texto que a gente está elaborando aqui. Passar a palavra para a Tayane novamente. Inclusive, Alô, som, Tayane. Inclusive, foi a doutora Ana Mosca que foi até o hospital, há nove anos atrás, na perinatal, e ela que deu o diagnóstico do nosso filho. Foi ela que fez o exame clínico, porque ele já nasceu com lesões abertas devido ao atrito no útero, e foi ela quem a diagnosticou a epidermólise bolhosa, e foi ela quem tratou o guia até os quatro aninhos. Legal. Muito obrigada. Minha irmã queria a palavra? Lógico. Passar a palavra? Claro, fique à vontade, se é presente. Eu vou transferir aqui a presidência para o relator designado, membro da Comissão de Normas Internas, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, do Direito das Pessoas com Deficiência, deputado Fred Pacheco, para que ele assuma a presidência e faça posteriormente o encerramento, mas ainda, como presidente da CCJ, dá a notícia aqui que a assessoria do deputado Fred Pacheco está confabulando ali com a assessoria da CCJ, e aí dá uma boa notícia. Dá dever de casa para o Fred Pacheco, que já não tem quase nada para fazer, mas dizer que na próxima quarta-feira, depois de amanhã, esse projeto já vai entrar em pauta na CCJ e depois, na semana que vem, dependendo aí da articulação do Rafael Thompson com a Aline, a gente já pode levar a plenário e ele ser votado já na semana que vem. Então, parabenizar aí o deputado Fred Pacheco, eu transfiro a presidência, vem para cá para fazer o encerramento aí e as últimas falas. Alguém mais? Acho que a Mônica queria falar também. Quem que... Por favor. Eu sou a irmã da Tayane, é a Tia Nugui, né? É só uma questão aqui referente ao artigo 2º e ao inciso 3º. Eu acho que seria interessante visar também um tempo máximo a partir do diagnóstico para conseguir implementar esse atendimento que os pacientes teriam. Por quê? Os pacientes hipossuficientes demoram muito mais a conseguirem qualquer tipo de atendimento do que tem plano de saúde. E a gente sabe que a rede do SUS tem uma demanda muito grande. Para conseguir um atendimento que para o paciente do EB é muito emergencial, seria necessária uma diminuição desse prazo. Então, se pudesse estipular um prazo, como na lei de 60 dias, que é a da neoplasia, onde tem um prazo máximo de 60 dias a partir da descoberta da doença, seria interessante avaliar também a possibilidade, nesse caso, ter um prazo máximo para começar a partir do diagnóstico da doença as consultas, seja, assim, a primordial nessa dermatológica, mas também as demais, para não ficar em um esquecimento e a gente deixar aí por um prazo que seja pelo menos hábil. Qual é o prazo hoje? Não, a lei dos 60 dias, que é a neoplasia, são 60 dias a partir do diagnóstico, que é do câncer de mama. Então, assim, acho que é interessante a gente viabilizar um prazo máximo para começar a ter um atendimento aqui para esses pacientes. Tá bom. Ok. mais alguém gostaria? Por favor, o pai. Boa tarde a todos. Sou o pai do Guilherme, Estevam. E, só para encerrar da nossa parte, pelo menos já foi adiantado que, dando tudo certo, na semana que vem já iria plenário, e, sendo otimistas, que a gente não tem conhecimento, pelo conhecimento de vocês, o que vocês estimam e quando que poderia estar entrando em vigor a lei de fato? Então, assim, logo após a discussão em plenário, a gente vai ter já máxima urgência para conversar com o governador e eu tenho certeza, como a gente sabe, o governador Cláudio é extremamente sensível a todas essas questões, sempre foi uma pauta muito urgente para ele, não há dúvida nenhuma que a gente vai ter uma celeridade emergencial para conseguir sancionar e colocar isso em prática. Logo após o plenário, a gente tem esse compromisso em conversar com o governador para pedir a sanção dele o mais rápido possível. Obrigado. Aqui, aqui também. Boa tarde, meu nome é Rosalie. Eu acompanho o Wanderson acho que desde os 14 anos, não sei, porque eu conheci o Wanderson quando eu fazia o trabalho social com o pai dele. A gente distribuía peixe na comunidade, a gente ficava de 10 à meia-noite no Seasa recolhendo peixe para doar no dia seguinte. Então, foi onde eu conheci o Wanderson e adotei como minha família. O Wanderson é formado em gestor de RH, eu ainda estou me formando em Direito, ele já passou da minha frente, é formado. E eu não sei se o que eu vou perguntar seria incluso ou não nesse projeto. Então, o que acontece? A gente vê muito falar da cota do PCD, correto? A área profissional. Então, ele, por exemplo, essa semana, ele foi fazer uma entrevista de emprego e ele sempre vai para a entrevista de emprego tentar algo. Uma coisa que eu reparei é que, quando se fala vaga de PCD, vê mais a parte física, o deficiente físico e não o paciente com doença rara. Então, eu vejo que, às vezes, ele tem alguma discriminação. Por exemplo, ele vai para as entrevistas, português claríssimo, inteligência, sabe usar o celular, tudo direitinho, beleza. Mas eu não sei se a parte da epidemólise boalhosa se está influenciando ou não a ele ser chamado, porque, pelas qualificações que ele tem, já era para ter sido chamado. Então, não sei se isso é incluso nesse projeto ou se é um outro projeto. Obrigada. Eu acho que a primeira maior barreira que nós entendemos hoje, que nós percebemos hoje, mais do que a questão das cotas, é a barreira da atitude, que é o que a gente chama de barreira atitudinal. E as pessoas entenderem, principalmente os empregadores, entenderem que existem limitações, mas que a capacitação, ela é superior a isso, a qualquer tipo de limitação. E o Anderson é um exemplo disso, como você mesmo disse, que, em muitos momentos, ele chega para as entrevistas, mostra que tem capacidade para poder fazer de melhor aquilo que é a sua formação, mas, infelizmente, existe, nós vivemos em um mundo, em um país, em um Estado, que, munido e regido por pessoas que ainda não conseguem perceber essa necessidade de se quebrar esse tipo de barreira. Então, nós estamos aqui hoje para enfrentar isso, para colocar isso na mesa, colocar luz. Essa discussão, ela só vai ter sentido se a gente, de fato, conseguir ampliar a capacidade de diálogo e começar a quebrar esse paradoxo, e esse paradigma que é imposto pela sociedade de que uma pessoa com limitação não tem capacidade. É evidente que, em algumas atividades, ele vai ter algumas limitações, mas, para exercer a que ele hoje precisa fazer e que pode exercer como uma capacidade de capacidade intelectual, é absolutamente capaz e está aqui, tem formação para isso e pode fazê-lo. Então, a gente hoje precisa estimular porque as pessoas, os empregadores, sobretudo, tenham esta coragem, e esta é a palavra mais completa hoje, coragem de inserir, de incluir, e aí, de fato, a nossa sociedade vai ser inclusiva. Por isso que a nossa voz não pode se calar agora. Não há dúvida nenhuma que o preconceito existe, a gente não pode também fechar os olhos para isso e normalizar, dizendo, não, o mundo está preparado, a gente já está discutindo esse tema, não. As pessoas, infelizmente, ainda demonstram preconceitos, os empregadores ainda não têm coragem para enfrentar esta realidade, mas nós estamos aqui para dizer, é possível, nós estamos aqui para ensiná-los, nós estamos aqui para capacitá-los. Muitos empregadores não têm capacitação para atender também, porque têm medo para dizer o seguinte, será que eu consigo atender, ter esta pessoa dentro do meu ambiente de trabalho? Porque não sabem fazer também. Então, a nossa obrigação, como legislador, é também capacitar, dizer, olha, não é assim, olha como é que funciona para ter uma pessoa, um paciente que tem esta enfermidade. Olha só, esse aqui são os, como é que você vai conseguir tê-lo na melhor qualidade possível dentro do teu ambiente? E, assim, se a gente conseguir dar informação, se a gente conseguir dar conhecimento, não há dúvida nenhuma que o próprio empregador vai se sentir mais seguro para ter qualidade, para dar qualidade de vida e ter qualidade também dentro do seu ambiente de trabalho. Essa é a nossa função. Claro, por favor. Aproveitar essa deixa que você colocou. A gente tem uma lei estadual, estava vendo aqui, que é a Lei 2298, que ela trata da questão da reserva de vagas e ela especifica no anexo quais são as pessoas que teriam essa condição nas vagas do serviço público, que é uma competência nossa aqui. A LERJ teria condições de fazer isso. Então, já fica aqui, deputada Murim, uma sugestão de que ou algum deputado ou, né, vocês, através de uma iniciativa também do Legião, aqui, possam apresentar uma sugestão de alteração nessa lei acrescentando as doenças raras como motivador, né, dessa reserva de vaga para os concursos também. Muito bom. Presidente, permite? Claro. Já fica aqui pegando o gancho de assinar junto com o deputado Fred Pacheco, eu que tenho feito uma pauta muito direcionada a concurso e o deputado Fred, as pessoas com deficiência, acho que é um bom casamento, já fica com compromisso aí, mais um dever de casa de a gente protocolar esse PL aí, eu e o deputado Fred Pacheco essa semana e dar as maiores celeridades possíveis. Obrigado pela iniciativa, pela dica. Maravilhado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Pois não, Cristina Pena, coordenadora de doenças raras, por favor, microfone. Bom dia a todos, já boa tarde, cumprimento a mesa, na pessoa do deputado Fred Pacheco, que está presidindo nesse momento. Eu só queria falar aqui sobre essa coordenadoria de doenças raras que eu estou assumindo hoje, mas eu estive presidente por dois anos do Comitê Estadual de Doenças Raras do Estado do Rio de Janeiro. Eu estive num congresso em São Paulo e eu observei que, embora nós ainda precisamos de muitas políticas públicas, mas o Rio de Janeiro se destacou. Porque o primeiro comitê aonde foi possível fazer um trabalho de divulgação, de conscientização, com relação às doenças raras, onde nós conseguimos uma aproximação com a sociedade civil, através das associações, o qual é importantíssimo, porque nós precisamos criar essa rede de atendimento no Estado do Rio de Janeiro. Então, uma das questões, o nosso objetivo é formar essas políticas públicas, garantir a integridade física, mental e os direitos das pessoas com doenças raras do Estado do Rio de Janeiro. Então, a alerja, grande parceira, o poder executivo, a sociedade civil, nós vamos avançar. Eu estou chegando no que eu puder, já estou começando, nós já vamos fazer o encontro das associações, na secretaria, e nos colocamos à disposição. Eu não sou médica, mas sou professora, gostei muito da fala do doutor André, que a gente sente um pouquinho a falta aí na lei, que eu não sei se cabe outra, mas é um trabalho de conscientização na rede estadual. Nós fizemos, quanto comitê, palestras e os professores, inclusive, das salas de recursos, desconhecem as doenças raras. Então, esse trabalho de conscientização, a Mônica também, professora, a gente esteve conversando, não é, Mônica? É importantíssimo. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina. Eu sou um... Eu falo muito sobre isso. Ninguém sabe tudo. Nós todos somos profundamente privilegiados quando decidimos querer conhecer algo que não conhecemos. E eu, hoje, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, sou um aprendiz de muitas coisas. E isso tem me dado a oportunidade de poder evoluir como pessoa. e quando a senhora fala sobre esta capacidade, a necessidade que temos de poder estabelecer uma relação de melhorar o conhecimento através de campanhas, o governo do Estado se propõe muito a fazer isso hoje. E a capacitação, ela é primordial. Eu insisto nessa questão. Muitas pessoas estão dentro, hoje, do serviço do governo do Estado querendo fazer, mas não sabem como fazer. muita gente, tem muita gente muito bem intencionada no processo, mas que, infelizmente, não conseguem exercer melhor a sua função porque não sabem. É muito novo para muita gente. O deputado Alain falou, ele não conhecia a enfermidade, a doença, e ficou sabendo por conta do Gui, que se coloca, hoje, com muita coragem, mostrando as suas limitações, falando do seu dia a dia, porque isso descortina uma série de questões, minha gente. Você mostra a sua intimidade. Ninguém acha que isso é bom. Ninguém quer mostrar a sua intimidade, as suas dores, ou ninguém quer ficar chorando em público, mostrando a sua dor, achando que isso é bacana. Não, isso não é, não. Porque a dor, ela continua. mas, quando ela tem um propósito, ou quando ela vai, de fato, mostrar que é possível mudar a realidade de outra pessoa, aí passa a ter sentido. Então, vejam um outro exemplo, e aí vou lhe dar, Cristina, como a informação, o conhecimento, ele pode transformar a vida de alguém. Há poucos dias atrás, o comunicador, Tiago Leifert, falou de um programa que está sendo feito agora, quer dizer, essa questão ele já levantou há algum tempo, que é o retinoblastoma, que é um câncer oftalmológico, enfim, um tratamento oftalmológico específico, que aconteceu com a filha dele. E o programa, e agora há uma campanha que ele está desenvolvendo, pediu pessoalmente nas redes sociais que fizessem a divulgação desse programa. Eu apresentei dois projetos de lei sobre o tema, especialmente sobre o retinoblastoma, porque uma médica do Inca esteve no meu gabinete e nós falamos sobre a necessidade de se implantar um programa de conscientização e de incentivo para capacitar os profissionais de saúde que muitos não sabem. É um exame simples, mas que muitos profissionais da saúde não sabem. Os médicos sabem fazer, mas o profissional não sabe. Então, um dos projetos de lei é para incentivar e para fazer com que o profissional de saúde, não necessariamente o médico, mas uma enfermeira, por exemplo, saiba fazer o teste para que o diagnóstico seja mais rápido. E outros, enfim, programas de conscientização e de implantação. Isso é importante, dar conhecimento, ampliar a capacidade das pessoas estarem cada vez mais formadas. Aqui está o nosso querido vereador e médico. não é todo dia que a gente tem um vereador médico, minha gente, que tem essa capacidade, mas nós não somos da área médica, eu sou advogado, eu não sou da área médica, mas sou aquele estudioso que quer entender mais e vou estar perto de gente que conheça e que vai me dizer como é que... Eu estou aqui fazendo uma série de anotações, mas não há dúvida nenhuma que eu vou chamar as mães, que nós vamos colocar nosso corpo técnico aqui junto para formatar este projeto de lei para que ele seja de fato eficaz para todos. Não sou eu o dono da verdade, vou ter que chamar a gente que vai, olha, me dá o detalhe. A Mônica falou uma série de questões aqui que eu vou dizer, calma que eu anotei, mas será que eu vou chegar para ela depois e vou dizer, vê se eu escrevi direito para que a gente não corra o risco de entrar com um projeto de lei errado. É evidente que eu vou pedir que ela me ajude a formatar a quatro, seis, a dez, a vinte mãos esse projeto. Porque é a única forma de a gente entender de verdade se a gente atingir o objetivo. É perguntar para todos que conhecem melhor aquilo que nós ainda não conhecemos. Então, nos ajudem a fazer esta informação chegar, porque a informação bem construída vira, de fato, conhecimento ampliado e vai nos ajudar a capacitar cada vez mais as pessoas e estas são, de fato, é a melhor maneira de se quebrar todas as barreiras atitudinais que nós hoje enfrentamos e que é o principal, o principal semente do preconceito hoje, a falta de conhecimento. Mais alguém? Quer? Por favor. Eu acho que é válido, a sua fala foi de uma clareza imensa, porque nós, de fato, não fazemos nada sozinhos. Nós, enquanto associação, inclusive, eu gostaria de agradecer, eu já ia me esquecendo, aqui estão presentes pessoas que nos ajudam voluntariamente, de uma forma muito ética, porque são empresas, são laboratórios de coberturas e curativos que nós colocamos na lei e pode parecer uma coisa fácil de lidar, mas não é, porque cada paciente tem um tipo de bolha, existe em cada paciente um tipo de bolha em cada parte do corpo e que, muitas vezes, o curativo do seu laboratório não vai funcionar, mais do seu concorrente vai funcionar. E, por incrível que pareça, nós temos pessoas tão dignas trabalhando conosco, de forma voluntária, que isso fique bem claro, que são capazes de olhar para esses pacientes como seres humanos e não como prováveis compradores de produto e oferecem para nós laudos de uma formatação técnica, são enfermeiros enfermeiros desses laboratórios que visitam os nossos pacientes, eu tenho alguns aqui, então, gostaria de agradecer, sim, a esses laboratórios que vieram hoje acompanhar essa audiência pública conosco, o pessoal da Pulfix, da MOLIC, da Combatec, que estão aqui, estão aqui, sim, fazem esse trabalho conosco, um trabalho ético e que trazem, sobretudo, aos nossos pacientes, conforto, porque não é qualquer curativo, não é qualquer cobertura, e por isso nós fizemos questão de colocar isso na lei, porque são muitas mãos trabalhando para o conforto desse paciente, muitas mãos, porque a gente tem que ter humildade para aceitar que nós não sabemos tudo. Então, olha só que bonito isso, quer dizer, os profissionais, os enfermeiros, precisam saber qual é a melhor atadura a se usar. E é a capacitação que vai trazer isso. E não tem jeito, é só capacitando, é só ajudando, é só estando do lado e a gente vai precisar contar com todos vocês. A gente não conhece, das mães, enfim, todos os profissionais e agentes que querem, de fato, transformar as vidas. É isso que é importante, minha gente. Cada um de nós, nós temos no seu pedaço um dever. E se hoje nós temos um dever aqui, é de realizar algo que possa mudar a vida de alguém e dar mais conforto, mais tranquilidade e mais plenitude para as pessoas. Tayane, por favor. E, como a Mônica disse, o curativo que é usado, às vezes, no braço, não é o mesmo usado no dorso. E esses profissionais que nós convidamos a estar aqui, eles têm uma visão tão humana, eles individualizam os pacientes. Eles tratam cada paciente como únicos. Então, eles vão até a nossa casa sem fins lucrativos. Eu recebi a visita de todos eles, da Urgo, da Compatec, da Molic. Eu recebi a visita de todos eles e todos eles levam curativos para a gente. Que legal. Eles levam os curativos para a gente e oferecem a gente, para todos os pacientes dos quais eles têm conhecimento, a possibilidade de melhorar a vida deles. Então, isso é muito importante na nossa luta, porque, às vezes, existem curativos que a gente não conhece. Então, eles apresentam para a gente e isso causa uma melhora na vida do paciente com epidermose bolhosa que já é tão sacrificante. Então, eu agradeço. A Mônica muito bem lembrou. E esse curativo, só para fazer um parênteses, ele precisa estar dentro dos hospitais, porque é no atendimento imediato que a doença, ela muitas vezes regride, não piora o quadro do paciente, traz conforto, traz menos dor. Então, é sobre isso, é sobre essa capacitação, esse reconhecimento daquilo que é próprio para o paciente de epidermose bolhosa, inclusive no que diz respeito aos curativos. Olha só que interessante, Tayane, e eu queria, mas alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Ah, sim. Então, por favor, para a gente, quando for terminar, eu acabei de receber uma notícia aqui, eu acho que é importante a gente sinalizar no final. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Lígia, eu sou enfermeira, estou uma terapeuta que é uma da especialidade da enfermagem, que é especialista em feridas, especificamente. Trabalho na Convatec, um dos laboratórios, e acredito que posso falar em nome de todos, aqui não estou representando só a companhia, mas como essa tecnologia faz a diferença na vida desses pacientes. Então, a EB, além de ser uma má formação nas fibras de colágeno e na junção entre derme e epiderme, então, devido a essa falta dessa adesão das camadas da pele, essas crianças, elas têm lesões de maneira muito frequente. Então, elas necessitam de um cuidado muito específico. E aonde entra a parte da educação? A educação profissional, a educação familiar, porque para os pais, que são leigos, é algo tudo muito novo. Eles não têm a parte técnica, o conhecimento. Inclusive, os profissionais técnicos, há um déficit desse conhecimento em como conduzir uma doença rara ao nascimento de um bebê numa UTI neonatal, numa maternidade. Então, muitas empresas trabalham com os programas educacionais, então, o nosso objetivo não é só vender produto, e sim capacitar esses profissionais e a família. Grande parte dessas companhias, elas possuem um programa voltado para doenças raras, cada empresa possui o seu nome. Então, isso facilita levar o conhecimento, levar a mensagem, levar a qualidade da assistência. Não são qualquer tipo de curativos, acredito que muitos, quando pensam em curativo, pensam em band-aid, atadura, gase. São produtos que precisam ser de silicone, pelo fato da fragilidade dessa pele, a fragilidade cutânea. Se esse paciente está no hospital e é colado um micropóreo, um esparadrapa, no momento de fazer a troca do curativo, a pele sai junto. Então, é algo que precisa ter uma dedicação de investir em tecnologia, investir em cuidado, em capacidade profissional, e para que esses pacientes tenham acesso a essas tecnologias, não só nos curativos, mas em medicamento, em suplementação, para que eles consigam ter uma qualidade de vida, e ter saúde e poder aí viver por muitos anos. Muitas crianças, dependendo da gravidade, acabam falecendo precocemente, mas muitos outros, hoje nós temos o quê? Pacientes de mais de 40 anos. Então, há possibilidade de promover uma qualidade de vida, desde que haja conhecimento, investimento, desde o nascimento, essa educação profissional e educação familiar também. muito bom. Muito obrigado. Mais alguém? Pode falar. Por favor. Boa tarde. Eu sou a Aline, sou enfermeira com especialização em dermatologia, sou membro da Sobenf, da diretoria da Sobenf, e, complementando o que a Ana falou, eu acho que seria muito importante, se pudesse colocar, quando for discutir a lei, a criação de uma câmara técnica, para que sejam discutidos a qualidade dos curativos, o que vai ser usado, porque, como ela falou, esses pacientes não podem usar qualquer tipo de material. Então, a criação de uma câmara técnica com profissionais capacitados, para que sejam realmente escolhidos materiais de qualidade, para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos pacientes. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Por favor. O microfone dela, acho que não está funcionando. Acho que agora foi. Foi. Meu nome é Cristina Pliego, sou mãe do Felipe, virei presidente da associação e fundadora, junto com a Mônica e outras mães da associação de epidermólise bolhosa. Eu queria agradecer, primeiramente, a essa casa, agradecer a Tayane pela oportunidade. E, como mãe, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque, a partir do momento que a gente consegue tirar o nosso filho da maternidade, que é um problema, o nosso índice de óbito neonatal é muito alto, isso é um ponto a ser falado também, e isso vai estar dentro, relacionado à questão da cobertura inadequada, da terapia inadequada, da abordagem inadequada desse paciente. E, consequentemente, essa mãe vai para casa com um bebê cheio de feridas. e essa mãe tem que ser capacitada dentro da maternidade para cuidar desse filho. Como é que vai ser o primeiro banho, como é que vai ser o curativo. E isso a gente acaba fazendo junto à associação e às empresas privadas que dão esse suporte para a gente. Mas é importante ter a possibilidade dessa mãe, junto com o projeto de lei, em ter condições financeiras, principalmente. Nem todas as crianças têm plano de saúde, a maioria não tem. O nosso nível de óbito é muito grande. Óbito também de crianças já em desenvolvimento, adultos que são oputados com 35, 40 anos. A gente tem alguns que são super bem cuidados. Eu quero aqui fazer minha homenagem à mama. Levanta, mama, porque eu preciso que você levante. Ela é nosso exemplo. Essa é uma guerreira. Ela teve dois filhos, bebida, moros e dois. E, com toda a luta, ela leva o filho para a faculdade. Ela mora em Vila de Teles, ela estuda no centro do Rio. Todos os eventos que a gente faz na Praia de Copacabana, ela está presente. Ela leva o doce para vender. Ela nunca desistiu do filho dela. Ela nunca escondeu o filho dela. Então, assim, eu, como mãe, quero agradecer e dizer para vocês que a nossa luta é diária. Eu me inspiro nela. Então, eu tenho a sorte de ter conhecido a mama, de ter conhecido a Mônica, de ter conhecido a Tayane, entre outras mães. E queria só agradecer e dizer que é muito bom a gente poder avançar. A gente está aqui desde... Meu filho nasceu em 2012, a gente está desde 2014 com a associação, junto com as doenças raras, com o grupo de doenças raras. Não sei se tem alguém aqui do grupo de doenças raras. A nossa associação participa desse grupo de doenças raras, de caminhadas de doenças raras. Enfim, a gente se enfia em tudo quanto é lugar, congresso de ferida a gente está. Então, a gente está sempre dando visibilidade, que é o objetivo. Para uma criança poder ir para a escola, para a gente ir na escola falar, a gente ir na rua divulgar, a gente estar no shopping, alguém falar, eu puxo um panfleto da associação. Porque teve episódio também do filho da Débora Coker, acho que todo mundo sabe quem é, a bailarina, que é o Tel, que teve com a gente também no último encontro que a gente fez, que ajudou bastante. e, consequentemente, até os pacientes terem acesso, porque a maioria, e aí entra a questão do Ministério Público, dos processos são judicializados. Isso é outra questão que a gente tem que ver em relação a município, Estado, enfim, fica essa questão, mas acho que é papo para mais à frente. Mas eu só queria deixar claro, dizer que a associação está de portas abertas em relação a treinamento, a gente tem profissionais voluntários que podem participar, as empresas privadas também. Então, acho que isso é importante. Se a gente quiser fazer um esquema de alguns municípios, enfim, a gente pode trabalhar com isso, dizer que a gente está à disposição. Eu, Mônica, como representante da Iberge, eu como mãe, Mônica como mãe, Thay como mãe, e Mama como mãe, nossa mãe também, e agradecer profundamente pela sua oportunidade. Obrigada. Maravilha. Mais alguém? Gostaria de falar? Por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o Vanderson de Jesus, filho da Marinalva, a mama, minha mama. Só algumas considerações aqui sobre a lei Gui. Eu gostaria de propor que o dia em que fosse aprovada esta lei, de fato, que ela pudesse entrar no calendário estadual como o dia que foi aprovada a lei Gui e que ela pudesse ser veiculada em todas as mídias, todos os veículos de imprensa. Mais uma questão também que, dia 25 de outubro, é o dia mundial de conscientização da epidemólise bolhosa. e aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Cristo Redentor, que é o nosso patrimônio aí. Em outubro também, é dia de conscientização do câncer de mama, que é o chamado outubro rosa. E o que acontece? O dia de conscientização da epidemólise acaba sendo ofuscado pela conscientização do câncer de mama, com o outubro rosa. Então, eu gostaria de propor que, juntamente com o outubro rosa, em que o Cristo Redentor ele fica todo iluminado de rosa, nós que temos epidemólise acabamos ficando ofuscado e nós temos um símbolo que é a borboleta. A borboleta por quê? A borboleta tem uma asa frágil. Você pegar uma borboleta na mão e fazer um movimento brusco, ela vai se desfazer na sua mão. Assim acontece com a nossa pele. Nós temos a pele frágil. Então, eu gostaria de propor que, já que tem essa iluminação no Cristo Redentor, que pudesse ter uma iluminação junto com aquela iluminação rosa, pudesse fazer uma espécie de borboletas. Começa a rir? Começa a rir também. Pudesse fazer uma espécie de borboletas iluminando que pudesse simbolizar a conscientização... Tem alguma cor específica, mas existe hoje? Sim, mas existe alguma cor específica? Não, não tem nada que tenha. Porque não sei se tem a facilidade de projetar a borboleta, mas a gente pode pesquisar, a gente pesquisa tudo, deixa com a gente. Isso aí a gente pergunta. A gente não sabe o Cristo, mas já empurra a responsabilidade para o Thompson de projetar borboletas. Pronto. Em nome do presidente Bacelar aqui, dia 25 de outubro, a gente vai projetar as borboletas no Palácio Cheiradentes e vamos trabalhar para fazer no Cristo Redentor também. Mais uma consideração também. A questão dos profissionais capacitados em atender pessoas com EB. O que acontece é que muitos desses profissionais que se dizem capacitados, eles se fazem valer da autoridade deles naquele momento e querem prescrever o que eles acham que é melhor para nós. Tendo em vista que minha mama, a doutora Cris, a Mônica, usam curativos que teve um bom resultado nos filhos, curativos que eu tive um bom resultado. Eu tenho usado curativos específicos, que é o curativo da Urgo junto com a Convatec e está tendo um ótimo resultado. num passado não tão distante, eu já cheguei a ser proibido de usar esses curativos. Por quê? Eu não comuniquei antes ao profissional que estava me acompanhando antes. Eles chegaram a me ameaçar judicialmente, porque eu estava usando esse curativo. Eu cheguei a ser proibido. Isso me fez ter o receio de voltar lá naquele hospital. Então, quero deixar essa atenção aí para os profissionais que são capacitados, mas que sejam mais flexíveis e que se atentem ao que as pessoas já utilizam, que fazem, está tendo um bom resultado. E essa é a consideração que eu deixo aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Muito bom. Muito, muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, eu queria só compartilhar com muita humildade e com muita emoção também esse momento que a gente está vivendo aqui. Porque eu acho que é assim que a gente faz o mundo de fato ser um mundo melhor para que todos possam viver. Esse é o nosso sonho. Para que todos possam, de fato, ter vida plena e digna. Eu recebi aqui uma mensagem, deputado Rodrigo, de uma ex-vereadora de Mesquita, enquanto ela acompanhava a nossa audiência pela internet. E vejam como a voz, quando a gente coloca um assunto em pauta, pode fazer com que esta corrente do bem acabe chegando em outros lugares e alcançando outros tipos de enfermidades e mudando a realidade de outras questões também. Ela fez uma sugestão para que a gente possa colocar, a partir dessa necessidade também, começar a falar da AME, que é a atrofia muscular e que traz também para os pais uma situação muito difícil, a atrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa, rara também, e que talvez colocar isso em discussão para, quem sabe, também conseguir o benefício. A gente precisa ter... Ou seja, o que está se fazendo aqui? colocando a informação como algo que vai desacomodando as pessoas e trazendo à tona a necessidade de se colocar luz e discutir. Então, eu já me comprometi também com a vereadora a trazer, Thompson, este tema também em pauta, saber se já há projetos de lei que... nessa discussão... Aqui, minha equipe já está falando aqui, já tem, então. Mas, de qualquer maneira, vamos... Possíveis adaptações, quem sabe até atualizações, então, eu já estou aqui falando com a vereadora para poder colocar isso em pauta. Fred, duas pessoas através dos canais da Leste estão assistindo e mandaram dois comentários aí para vocês. É o WhatsApp agora. É mesmo? Deixa eu ver aqui. Acompanhando em tempo real a audiência. Isso aqui. A Silvana, falando aqui que a grande maioria dos pacientes não tem condições sequer de vir aos atendimentos em que receba auxílio financeiro para transporte. Possuem feridas que dificultam o uso de transportes públicos coletivos, então, é fundamental uma rúbrica nesse programa. E outra, a Márcia Medeiros ter um protocolo no SUS para que o paciente com IB tenha prioridade em exames de rotina. Então, isso tudo vai ser considerado nesse nosso PL e a gente agradece as pessoas, a Silvana e a Márcia que estão... E também a vereadora Cris Gêmeas lá de Mesquita que estão nos acompanhando pela TV Alerj. E, com certeza, nós vamos colocar isso aqui dentro dessa discussão para ampliar, de fato, a nossa capacidade de melhorar a vida dessas pessoas. Vai ter trabalho até quarto. É isso aí. É a prioridade que... É a prioridade que essa... que esse assunto, que esse tema precisa de fato e a gente vai mergulhar no assunto. Uma coisa, eu tenho certeza, os meus cabelos não cairão, nem ficarão mais brancos por isso. Então, vamos, a minha equipe já está aqui de prontidão, já estão ali, já estão... O outro também já não tem mais cabelo, então, vamos trabalhar. Não é, Darcy? Mais alguém gostaria de ter uso da palavra agora? É isso, minha gente. Eu fico muito feliz mais uma vez, honrado, contem conosco, eu tenho certeza. Uma coisa eu posso dizer, mais uma vez, nós não sabemos tudo, nós estamos aqui à disposição de vocês, eu quero colocar a Comissão da Pessoa com Deficiência à disposição. Cristina, eu quero... A Comissão da Pessoa com Deficiência, ela não é uma entidade só que está aqui na LERJ só para receber ou só para analisar a propositura de leis. Isso é uma questão que eu fiz questão de não mudar, mas de continuar, mas dar mais ainda foco na questão do atendimento. A comissão, hoje aqui na LERJ, é uma comissão de atendimento para as pessoas com deficiência e deficiência e também doenças raras. para qualquer necessidade. Mas, Fred, mas o que faz? Tudo o que você precisar. A gente está aqui hoje à disposição para receber os atendimentos, para receber os telefonemas, para dar auxílio. Nós temos um advogado, advogados de prontidão, para auxiliar em qualquer questão que envolva o auxílio público. As pessoas ligam aqui para tirar todo tipo de dúvidas, para chorar. Mães vêm aqui no gabinete, vêm aqui na comissão, e falam assim, eu não sei o que eu faço. E se eu não sei, a gente faz o não sei junto para juntos chegarem a algum tipo de resposta. E essa é hoje a função da comissão da pessoa com deficiência aqui na LERJ, ser um canal de atendimento, um ouvido, um coração que bate junto com as solicitações, com as dificuldades, com os não-seis, tantos não-seis que hoje nós temos aqui. Não somos os donos da verdade e das respostas, mas uma coisa eu vou te dizer, que nós vamos juntos buscar a resposta aonde for preciso. Está bom? É uma mão amiga, de fato, para que a gente possa junto caminhar. Está bem? Eu quero agradecer mais uma vez, presidente Amorim, pela honra de me dar a chance de poder terminar esta audiência e vamos juntos continuar trabalhando para que a EB tenha voz, para que os pacientes tenham cada vez mais qualidade de vida e possamos juntos viver com felicidade e plenitude. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão. Aplausos. 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 Aplausos.